Eu dou por aberta a audiência pública da Comissão Especial instituída pela Resolução 1281, de 10 de março de 2014, com a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a questão da habitação e direito à moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro. A comissão é constituída pelos senhores vereadores, vice-presidente vereador João Cabral, relator vereador tio Carlos, presente aqui à minha direita, membro da comissão vereador Eduardão, também presente aqui ao lado do tio Carlos, e vereador Georginho da SOS, membro também da comissão, e eu, que presido esta audiência pública, vereador Reimon, presidente também da comissão. Desde já, justificar a ausência dos outros dois senhores vereadores, que por compromissos agendados anteriormente não poderão estar conosco, o vereador João Cabral e o vereador Jorginho da SOS. A mesa está constituída desta forma. Vereador Reimon, estou aqui com vocês. Vereador tio Carlos, aqui à direita. Vereador Eduardão, também aqui à minha direita. O subsecretário de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Proteção Social, Rodrigo Abel, está aqui à esquerda, a minha esquerda. Senhor coordenador do núcleo de... Aliás, desculpem-me, refazendo. Reverendíssimo senhor Cônigo Manuel de Oliveira Manangão, vigário episcopal da caridade social, nesta audiência, representando o cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta. Está aqui também ao lado do Rodrigo Abel, também o senhor doutor José Ricardo Vasconcelos Ribeiro de Assis, membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui à esquerda, ao lado do Cônigo Manangão, o senhor Moisés Eliezer, representante, pastor Moisés Eliezer, representante da ocupação da Telerge. A audiência pública de hoje é para nós discutirmos os encaminhamentos, quais os procedimentos daqui para diante, o que tem sido feito e o que poderá ser feito em relação aos que hoje, aos que atualmente, ocupam uma quadra na igreja de Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador. Desde a desocupação do prédio da Telerge no Engenho de Dentro, depois a manifestação junto à Prefeitura, na Presidente Vargas, e depois a ocupação do terreno da Catedral, e depois a ida para a Ilha do Governador. Desde esse momento, desde todo esse movimento, há uma comissão composta por representantes da sociedade civil e também dos ocupantes desse espaço, remanescentes da ocupação da Telerge, que tem se reunido na Arquidiocese do Rio de Janeiro, coordenada essa reunião pelo próprio Cardeal, que ora é representado pelos sacerdotes que aqui se encontram, o Cônigo Manangão e o Môncio Luiz Antônio, e também pelo Môncio Joel, atualmente pároco da Catedral, para discutir os rumos. A preocupação, a preocupação dessa nossa audiência, ela vem destes diversos encontros feitos para podermos dar conta deste tema, que é um tema que sangra a cidade do Rio de Janeiro, que é o tema da carência de moradia ou do déficit de moradia da cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos, eu aqui na Câmara, no meu segundo mandato, desde o primeiro mandato, uma das bandeiras que tenho debatido muito é a questão habitacional no Rio de Janeiro. Essa comissão que tem aqui, conforme leitura anterior, feita por mim, data de março de 2014, é uma comissão reeditada, porque essa comissão acontece desde 2010, e a cada ano ela é reeditada, ela é recolocada para podermos acompanhar as diversas discussões. Essa comissão já acompanhou as discussões e continua acompanhando as discussões da Vila Autódromo, essa comissão já acompanhou e continua acompanhando as discussões do Morro da Providência, já acompanhou e continua acompanhando as discussões da Favela da Indiana, acompanhou muito de perto as discussões sobre o Morro dos Prazeres, quando daquelas chuvas que levaram e que vitimaram tantas pessoas na cidade do Rio de Janeiro, acompanha, ainda acompanha a comunidade do Horto, embora não seja uma discussão de nível municipal, mas a compreensão dessa comissão é de que tudo aquilo que envolve a vida dos cidadãos que moram no Rio de Janeiro é responsabilidade também desse Parlamento, responsabilidade também do Legislativo Carioca, independente de ser tema afeito ou tema que deve ser levantado e discutido pelo Governo Federal ou pelo Governo Estadual. O Parlamento, composto de 51 vereadores, essa comissão de moradia adequada, de moradia digna, compreende que esse Parlamento tem responsabilidade sobre todas as questões que envolvem os cidadãos do Cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, nós estamos especificamente, quer dizer, e vamos tratar somente de um assunto, vamos tratar da questão da moradia adequada, do direito à habitação, do direito à moradia, de modo particular e específico das pessoas que estavam naquela ocupação do terreno, que eu coloco entre aspas, que há muita discussão ainda, do terreno da Telerge, e que atualmente estão acolhidos de maneira ainda precária, menos precária, certamente, do que estavam na catedral, mas não da maneira que traz dignidade a essas pessoas, ainda lá na Igreja Nossa Senhora do Loreto, na ilha do Governador. É por conta disso que nós estamos aqui reunidos. As presenças que eu gostaria de registrar, dentre muitas outras, e todos vocês que aqui estão, são verdadeiramente muito importantes para o debate, não há ninguém que sobressaia, estamos todos aqui, embora estejamos nós aqui da mesa, um pouco mais acima, mas isso é para dar a dimensão da circularidade, no entendimento de que todos aqui formamos uma única vontade, um único desejo, e, portanto, todos, todos, indistintamente, somos importantes nessa audiência pública. Mas queria registrar a presença da Terezinha, do Banco da Providência, agradecer a presença dela, e algumas pessoas me perdoem, eu não, eu talvez, por não ter os registros, eu vá falhar no registro. Registrar a presença do Monsenhor Luiz Antônio, coordenador da Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro, há décadas, também registrar a presença do Dr. João Damasceno, da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, agradecer e registrar a presença também aqui de membros da Pastoral das Favelas, não vou nomear, porque vejo muitos deles, mas já registrar essas presenças. E eu gostaria também de, nesse início da minha fala, agradecer aos vereadores Tio Carlos e Eduardão, de, com suas presenças, permitirem que essa audiência pública seja aberta. Há um regimento na casa que diz, uma lei que diz, para uma audiência pública ser aberta, é preciso ter a maioria dos membros da comissão que a solicita. Nossa comissão é de cinco vereadores, portanto, o fato de sermos três vereadores na mesa, a audiência pública está caracterizada, essa é uma audiência pública. E o vereador Tio Carlos e Eduardão, que, na verdade, foram convocados no início dessa semana, por conta de termos acertado essa audiência na última sexta-feira, eles certamente tiveram que desfazer alguns compromissos para estarem conosco, então, o nosso agradecimento. E, especificamente, o vereador Eduardão, ele tem um compromisso que ele não conseguiu adiar, que é um compromisso inadiável, que ele pediu que, logo no início da minha fala, que eu justificasse a retirada dele, a qualquer momento vai se retirar, porque ele não poderá estar conosco. Mas isso não descaracteriza a audiência pública. A audiência pública está aberta, é uma audiência pública, portanto, a presença dele aqui nesse início caracteriza isso. Então, quero agradecer, vereador Eduardão, que tem um compromisso, e a hora que Vossa Excelência ou quiser usar da palavra, está aberto o microfone para o senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, Reimão, vereador Reimão, essa belíssima audiência pública, que eu sei como é difícil a população, quando não tem uma moradia, e não tem uma oportunidade de morar numa casa boa, como eu também já passei por isso. Então, essa iniciativa de todos nós aqui, vereadores, governantes, está preocupada em estar atendendo à necessidade da população. Queria agradecer ao nosso subsecretário aqui, a Rodrigo Abel, nosso nobre vereador tio Carlos, todos aqui presentes. Mas, infelizmente, eu não vou participar, porque eu não consegui adiar esse compromisso. Até porque eu falei, eu garanti ao senhor que estaria presente, até porque eu conheço muitas pessoas aqui que realmente precisam, que estão aqui batalhando e querendo dignidade. Então, eu estarei junto com o senhor nessa luta, com todos, para tentar resolver a vida de cada um de vocês. Pode ter certeza disso, que aqui também tem um oriundo de comunidade, como muitos aí, estão desse lado aí, que eu também já estive desse lado aí, brigando, e graças a Deus eu consegui vencer na vida. E é isso que a gente tem que fazer, é gerar oportunidade para a gente ser alguém na vida. Tá bom? Muito obrigado aqui, a presença aqui. Eu quero, Eduardo, muito obrigado. Eu quero registrar algumas presenças que algumas já fiz, mas registrar também a presença do deputado estadual Robson Leite, nosso companheiro, está aqui à frente, e também justificar a ausência do deputado Chico Alencar, que nos mandou uma mensagem, diz que está em Brasília, participando de atividades parlamentares, por isso impossibilitado de comparecer a essa importante audiência. O mandato está presente, representado por Maura Souza, que está aqui no plenário, que tem comigo, diz o deputado, acompanhado esta luta pelo direito a uma moradia digna. Saudações, Chico Alencar, deputado federal. Agradecer a presença do subsecretário Rodrigo Abel e também a presença da arquidiocese na pessoa do cônego Manuel Manangão. Dizer que, na sexta-feira passada, nós fizemos as convocações para essa audiência pública e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social foi convidada para estar conosco, nos atendeu, atendeu o nosso pedido, e a Secretaria Municipal de Habitação também foi convidada, mas não se faz presente e também não justificou para a gente ter justiça nas nossas comunicações. Com a palavra, o vereador Tio Carlos. Bem, saudar a todos com um bom dia, a todos os componentes da mesa. E dizer que vocês sintam bastante à vontade. Essa casa é tida como a casa do povo, por isso é a casa de vocês. Então, por favor, uma audiência pública também é para que vocês possam se manifestar. Queria que veja o deputado Robson Leite, companheiros que estão na política, e se nós estamos aqui, somos representantes de todos os senhores e senhoras. Nós, aqui, quando o vereador Reimão agradece a minha presença aqui, enfim, é uma gentileza, na verdade, é minha obrigação estar aqui. Quero dizer que, de forma muito especial, quem paga o salário do cidadão que está na política ocupando um cargo são vocês. Então, aqui, nós somos empregados de vocês e temos que estar o tempo inteiro dentro das causas justas. E essa causa é uma causa justa, não só porque é um direito condicional, direito de moradia. Mais do que isso, vocês vivem e as pessoas precisam entender isso, a sociedade, de uma maneira geral. Ninguém está nessa condição hoje aqui, pleiteando moradia, porque quer. A situação é uma questão social e nós precisamos estar atentos a isso. Claro que sabemos da dificuldade. As palmas são para vocês. Uma audiência pública é oportunidade que nós, aqui, temos que escutá-los, as autoridades que estão aqui na mesa. Inclusive, lamentar, companheiro vereador Reimão, eu que tenho uma admiração pelo secretário Pierre, que é secretário de Habitação, não sei porquê, não se faz presente, pelo menos com o representante. A Secretaria de Habitação está diretamente ligada à solução desse problema. O problema da moradia não é um problema de hoje. Nós sabemos que é um problema histórico, desde programas que foram feitos pelo Collor, enfim, depois pelo Itamar, depois pelo Fernando Henrique Cardoso, como o Lula apresentou no seu programa, o Minha Casa Minha Vida, como solução, porque nós sabemos dessa dificuldade. Então, eu quero aqui me colocar à disposição, quero ouvi-los, porque, talvez, hoje, mais importante, tanto para mim como para o vereador Reimão, é ouvir. Quando vejo a presença da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui, subsecretário Rodrigo Abel, homem que respeito, e sei que terá respostas positivas para que a gente possa apresentar soluções de forma imediata, fórmulas mágicas, não se faz assim, estala os dedos e aparecem as habitações. Mas nós temos que, pelo menos, encaminhar isso para que vocês possam dormir, pelo menos, certos que estamos aqui não inertes, e sim buscando a solução. Então, quero aqui saudar e dizer que fiquem à vontade, porque daqui teremos, com certeza, propostas para que a gente possa cobrar do Poder Executivo uma solução imediata para o drama que vocês vivem hoje. Obrigado. A audiência pública é para a gente ouvir. Então, a gente já passa a palavra agora para um representante de vocês, o pastor Moisés Eliezer, que está aqui, que a palavra já está aberta para ele. O senhor fique à vontade, pastor. Boa tarde a todos. Bem, não seria bem eu para falar, mas os nossos amigos estão vindo na van e não deu tempo de chegarem aqui. Quero dizer ao senhor que, quando ele chegar, que é o Fabrício, não é? Ele também tem assento à mesa e poderá falar também. Está ok. A nossa primeira preocupação conosco é a moradia. Desde quando nós saímos lá da Teleje, já saímos de lá sendo praticamente escorraçado. da maneira que nós fomos tratados lá, botaram a gente para fora. Dali, fomos para a prefeitura, ficamos ali na prefeitura um tempo. Veio esse cadastro que, para mim, não foi um cadastro bem certo, porque, daí para nós, também não foi certo, houve esse cadastro aí. E, depois disso ali, fomos para a catedral. E, indo para a catedral, foi onde nós fomos um pouco escorraçados. Fomos meio tratados, tratados muito mal. Quando chegamos na catedral, convençamos a ser tratados melhor. E o nosso problema aqui não é brigar por nada. A nossa guerra aqui é querer uma moradia digna, como está escrito na Constituição. Todos nós aqui passamos por dificuldades, passamos por lutas. Alguns aqui trabalham, trabalham, mas não temos condições hoje de nós pagarmos o nosso aluguel. Por quê? Desde quando houve a ocupação, a ocupação da UPP, aumentou muito o aluguel para nós. Então, a nossa briga aqui, eu não quero nem falar muito, eu só quero falar de uma coisa de moradia. A gente está aqui para resolver o nosso problema de moradia, que é uma moradia digna para todos nós. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor Moisés. Nós vamos passar a palavra imediatamente para o cônigo Manuel de Oliveira Manangão, vigário psicopal da caridade social, representando aqui o cardeal Dom Orani, João Tempesta. Na presença da pessoa do vereador Ramon, eu saúdo a toda a mesa e também ao plenário que se faz presente aqui hoje. Do ponto de vista da vida da igreja, de uma certa maneira, hoje, fazer essa audiência num dia bastante significativo. Nós tivemos, no início dessa semana, a notícia de que uma pessoa envolvida, lá no passado, 50 anos atrás, nessa realidade, veio a fazer parte agora, a abertura do processo de canonização, que é de Dom Helder. E desde aquele momento, há 50 anos atrás, que a gente, como igreja, vai fazendo parte desses processos. Na verdade, quando a gente pensa na questão da moradia, e o Luiz Antônio, o Mons. Luiz Antônio, tem sempre uma fala que é muito interessante, porque lembra um antigo ditado popular, que dizia que quem casa, quer casa. As famílias vão se formando, a gente vai tomando contato com os números. Outro dia, se dizia, naquela reunião de sexta-feira, que deu origem a essa audiência, que, em 2009, nós tínhamos um déficit de 300 mil moradias. E a Prefeitura anunciava que, ao longo desse período, conseguiu construir 100 mil moradias. E nós, hoje, temos um déficit de 390 mil moradias. Em lugar de aumentar o número de moradias, aumentou, mas, em lugar de diminuir o déficit, não diminuiu. E eu fico sempre falando, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de dizer é, nós somos sempre reféns de um esquema muito louco, que é o esquema do nosso mundo. Ele não corre na frente, ele corre atrás. Ele está sempre correndo atrás do prejuízo. É como se nós fôssemos, simplesmente, bombeiros que vão apagando um incêndio aqui, outro incêndio acolá. Mas a gente não cria uma legislação, a gente não cria uma postura pública, que vai fazendo com que, conforme a população vai aumentando, ela possa ter acesso. Para complicar mais ainda, se dizia na sexta-feira passada, e isso na pessoa de um representante da Amaerge, que alguns dos projetos que vão sendo feitos de moradia, e que talvez devessem ser colocados para a população de baixa renda, colocam como exigência um teto de salário que nem os juízes do município, eles têm condição de se manter dentro desse mesmo esquema, porque é uma exigência salarial de 18 mil reais, e não são muitos os que na nossa cidade ganham esse salário. E aí a gente começa a parar e pensar, o que é que precisa? E é nesse caminho que a igreja vem se colocando. Primeiro, no sentimento de acompanhamento e de presença, ajudando a refletir e ajudando a se manter unido, e a manter o foco da busca de uma moradia. Tem sido essa a luta da pastoral da favela, desde que ela foi criada nos idos dos anos 70, lá por volta de 1974, 75. E ela tinha uma finalidade de fazer com que as comunidades começassem a perceber a necessidade de garantir o seu local como moradia. A gente tem como um momento, assim, muito especial disso, a história da favela do Vidigal, com a visita do Santo Padre, agora São João Paulo II, que lá deixou um anel como lembrança, como momento de dizer é possível fazer algo, e aí começa o trabalho. A gente tem a experiência lá do passado, e, no fundo, eu sempre relembro dessa experiência, porque é no passado, mas é preciso, ela serve como motivação de vontade pública, de vontade política. Dom Helder conseguiu um terreno e conseguiu um outro terreno. Com a venda do terreno, na Avenida Brasil, onde hoje funciona o Mercado São Sebastião, ele construiu o que a gente conhece como comunidade de São Sebastião, a Cruzada São Sebastião. Ela nasce dentro dessa perspectiva de um dizer, é possível, e é possível quando se quer. É possível quando se quer, quando se junta as forças do poder público e dos outros organismos da sociedade. Por isso, Dom Orani, logo que começou o processo lá de presença dos nossos amigos no terreno da Catedral, ele resolve, ele convoca uma reunião com os representantes da sociedade civil, para que a gente, juntos, pudéssemos encontrar uma saída. Já houve outros momentos em que isso foi possível, e hoje a gente reafirma que é novamente possível fazer isso. No fundo, se a gente não mudar determinadas leis que são empecilho a um exercício verdadeiro da vida pública, e se nós também não fizermos com que haja um banho de honestidade no exercício dessa política pública, onde os dinheiros não somem nas bases das corrupções que vão apresentando-se por aí, e os jornais são o veículo que nos trazem sempre essas notícias, certamente é que nós nunca chegaremos a lugar nenhum. É um círculo vicioso que começou lá no século XVIII e permanece vicioso até hoje. E o que a gente vai precisar começar a fazer, e é nesse aspecto que a igreja, mais uma vez, se coloca junto, é um círculo, como a gente brinca, um círculo virtuoso, onde o Estado, onde a sociedade civil organizada, onde os movimentos populares vão começando a se juntar para encontrar saídas. Quais são as saídas? Desapropriação? Quais são as saídas? A compra de terrenos que estão por aí perdidos? Quais são as saídas? Isso quem vai dizer é a sociedade. E essa casa, assim como a casa da Alerje, que também é a casa do povo, e assim como o Congresso Nacional, que também é a casa do povo, tem que ter o respeito e tem que ter a coragem de começar a criar leis, mecanismos, que façam com que aqueles que são os executores das políticas públicas, eles sejam cobrados. Eu diria assim, uma sociedade que não é capaz de criar emprego, moradia, saúde digna, escola para os seus habitantes, deveria estar todos na cadeia. Por quê? Porque eles são apenas administradores. Eles são os administradores de uma riqueza que é produzida pelo nosso povo. Também por eles, que também fazem parte do povo. E é preciso que, às vezes, a gente tenha a coragem de poder se colocar ao lado. Quando a gente, como igreja, acolhe lá na catedral, porque apareceram lá, e depois tenta encontrar um lugar mais digno onde possam continuar as suas lutas, sempre a gente lembra, não é responsabilidade direta da igreja criar moradia, mas é de obrigação do poder público criar condições para que o seu povo possa morar de uma forma digna e possa ter o lugar onde reclinar a cabeça. me lembro de um documento que não é do tempo de nenhum de nós. É de 1891, aonde se dizia, na fala de Papa Leão XIII, o trabalhador tem direito a ter um lugar onde reclinar a cabeça e tem direito a um salário digno que permita que ele tenha uma vida digna e tenha uma aposentadoria digna. E é por isso que, nesse documento, lá do início da igreja, do século passado, retrasado, é dito, os movimentos são válidos. E são válidos, evidentemente, dentro daquilo que respeita também a dignidade das pessoas e o conjunto da organização da sociedade. E é isso que a gente hoje está fazendo aqui. Uma audiência pública que tem como motivação o momento da Oi, mas tem como futuro a realidade da vida de todo cidadão carioca. Luiz Antônio, que acompanha quase 20 e tantos anos a pastoral de favelas, 30 anos, na verdade, a pastoral da favela tem um monte de histórias de vários lugares onde a presença da igreja foi apenas ajudar a criar possibilidade de diálogo. Porque o que tem que ser feito, que é o que Santo Padre atualmente vem me lembrando, é os grupos têm que se sentar e encontrar uma saída do que é o melhor e o que for possível. A gente sabe que o impossível não dá para ser realizado, mas entre o impossível e o nada, tem algo que pode ser feito e pode ser realizado. Então, hoje nós estamos juntos, e é por isso que o Dom Orani, não podendo estar presente aqui, encaminhou nós dois, como representantes da Diocese do Rio, para dizer, a Diocese do Rio está aí para ajudar a construir e a colaborar num processo que possa resolver, começar a resolver esse problema que é tão dramático. Obrigado, Padre Manangão. Eu quero aqui fazer um pedido de desculpas público a todos aqui. Eu registrei a presença de todo mundo e a deputada Janira está aqui na minha frente. Eu nem falei na deputada, me perdoa, deputada. Viu? A deputada Janira está aqui, o Robson, eu falei, o Robson chegou, inclusive, depois dela, e queria... E queria convidar a senhora e o deputado Robson para tomarem assento aqui, o Robson senta aqui do meu lado, que é um banquinho mais desconfortável, para a senhora ter uma palavra daqui também. A senhora tem acompanhado essa luta desde o início? Acho que é muito salutar e muito justo que a senhora esteja aqui. Então, convidá-la para sentar aqui à mesa conosco. O banquinho mais desconfortável é o seu, viu, Robson? Mas, se estiver muito desconfortável, eu troco o conselho de vez em quando. Aí eu quebro o regimento e tomo uma nas costas. Quero abrir a palavra, então, abrir a palavra, então, para o doutor José Ricardo, que é membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Que número é lá? Todos. Gostaria de saudar as autoridades, na pessoa do vereador Reymond, e os presentes na pessoa do pastor Moisés, que é o líder, um dos membros da Comissão de Liderança da Ocupação. Gostaria também de agradecer a todos os meus colegas militantes de movimentos de direitos humanos, doutor João Damasceno, da Associação do Juízo pela Democracia, e outros coletivos que não puderam estar aqui presentes, mas, durante todo esse pouco mais de um mês, estão juntos, passaram madrugadas acordados, dando apoio e carinho para vocês todos. E, se por acaso eu me esquecer de lembrar de algum coletivo ou grupo, que me desculpem, agradecer ao Cindy Petro, que apoiou desde o início, o grupo Tortura Nunca Mais, cuja diretora, a Jornada Arca, correu no plantão do fórum, na madrugada, ainda, para conseguir um eliminar, que evitasse que as crianças de vocês fossem retiradas pelo Conselho Tutelar, o que também gerou um grande temor naquelas madrugadas na porta da Prefeitura, agradecer ao pessoal da FIP, da FIST, os mídias ativistas que passaram o tempo todo transmitindo ao vivo a situação de vocês, as violências a que vocês eram submetidos pelo Estado, pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, muitas que eu testemunhei acontecerem, agradecer também ao coletivo Mariana Crioula, cujas minhas colegas também estavam lá juntos, e não poderia deixar de agradecer a Igreja Católica e Dom Orani pela acolhida que estão proporcionando vocês até hoje, acolhida essa, que era obrigação do Estado. Porque moradia é uma questão de política pública, e isso que a Igreja está fazendo por vocês aqui é uma obrigação do Estado que não está sendo cumprida, que está sendo ausente, que está sendo chamado a conversar desde o início e até hoje não deu as caras. Então fica aqui o meu protesto pela ausência do Estado, pela ausência do secretário de Habitação, que tem sido chamado a conversar e não aparece, até para dar uma satisfação, uma posição para vocês. Eu não vou me alongar, porque aqui é a oportunidade que vocês têm de apresentar os relatos, os dramas que vocês têm vivido e tudo aquilo que vocês estão aguardando em relação às políticas públicas de moradia. Vocês são os heróis, porque a princípio eram em torno de 5 mil pessoas ainda no terreno lá da Oite Lerge. Vocês resistiram, hoje são pouco mais de 200, quase 300. Não tiro nenhum brilho dos que não permaneceram, porque cada um tem sua necessidade. o problema de moradia é muito maior do que as 200, 300 famílias que estão lá na Igreja do Loureto. Mas, se pudermos fazer alguma coisa por vocês, já será um início dessa luta que é contínua e que não pode parar. Muito obrigado. Para não ser injusto da minha parte, gostaria também de dizer, também não posso alegar motivos, mas o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos, ao cerimonial, não se apresentou. Pelo menos que a gente saiba, mas foram formalmente convidados, como foram convidadas as secretarias, a OAB. Então, também só para registrar que não está presente, mas que também não há, por enquanto, justificativa para a ausência do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Quero passar a palavra agora para a deputada Janira Rocha, para que ela possa fazer a sua saudação. Quero fazer uma saudação a toda a mesa através do Raymond. E quero dizer oi para todas as companheiras, para todos os companheiros que estão aqui, lá da ocupação. foram vários dias de muita angústia e agonia. Tenho certeza de vocês, nós que acompanhamos, vimos isso. mas também foram muitos dias de angústia e de agonia nossa, das pessoas que, de alguma forma, tentavam não só acompanhar o que estava acontecendo com vocês, todas as violações que vocês sofreram nesse processo de desocupação do terreno da Oi, mas não só a angústia, mas também a impotência. A impotência. Porque, muitas vezes, vocês podem nos olhar aqui em cima desta mesa, uma mesa que demonstra uma certa imponência, podem nos ver de ternos, gravatas, de vestimentas adequadas aos cargos que ocupamos no Parlamento, mas não podem ver os nossos corações e não podem ver o comprometimento que nós temos, muitos de nós, com as lutas do povo e a impotência que nós sentimos quando nós vivenciamos situações de tanta injustiça quanto a que vocês passaram e a impotência nossa de ver, acompanhar, saber das injustiças, saber da violação de direitos, identificar os agressores e não ter a capacidade de reagir de uma maneira rápida, de uma maneira pronta, no sentido de garantir o cumprimento das leis, de garantir o cumprimento das leis, não das leis feitas de forma simples e formal pelo Parlamento, mas das leis mais naturais, das leis da justiça mesmo, da justiça dos homens, das leis de Deus, porque nada coloca para mim que cenas como a que eu vivenciei na porta da prefeitura, onde mulheres, jovens, mulheres, crianças, e muitas dessas mulheres grávidas com seus filhos no colo, fossem retiradas à força, como foram daquela passarela, embaixo de chuva, e colocadas em pé com seus filhos sem poder sentar, porque se sentassem eram ameaçadas com os cacetetes, eram ameaçadas com a força física e das armas dos homens que estavam ali, ou enquanto guarda municipal, ou quanto polícia militar, e que com uma força desproporcional, dizia a homens e na grande maioria mulheres com crianças que eles não podiam sentar na frente da prefeitura do Rio de Janeiro. Quer dizer, essa violência, ela foi uma violência extremamente aviltante contra vocês, contra os seus filhos, contra as suas famílias, mas se nós tivéssemos um país que realmente conseguisse enxergar por trás das telas que nos trazem as novelas, e por trás das telas que nos trazem as notícias que querem trazer, se nós conseguíssemos fazer esse filtro, aquela agressão que vocês vivenciaram, ela seria uma agressão a todo o nosso país, e ela seria uma agressão que prontamente teria uma resposta política daqueles que têm canetas nas mãos e que objetivamente poderiam, com uma única tacada, resolver o problema de vocês, e das 700... Poderia resolver o problema de vocês e das outras 700 mil famílias que estão vivendo a mesma situação que vocês, só na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o mérito dessa audiência pública, o mérito dos esforços que a igreja vem fazendo, o mérito de se chamar a sociedade civil organizada, o mérito de a gente tentar articular na Assembleia Legislativa e em outros espaços, audiências e debates como esses, é dar visibilidade, colocar uma luz sobre a questão de vocês em específico e colocar uma luz sobre a questão da moradia no estado do Rio de Janeiro, no município, no estado do Rio de Janeiro, porque, ao tirar da invisibilidade, e ao somar essa retirada da invisibilidade com a mobilização de vocês, com a mobilização política de vocês, a gente vai construir objetivamente a chance de mover o poder público, de mover os executivos, que são aqueles que realmente poderiam resolver essa situação. Nosso mandato fez uma denúncia ao Ministério Público Federal, porque nós localizamos uma documentação, localizamos uma série de dados e de indícios que comprovam a irregularidade em todas as transações que envolvem esse terreno da Oi. Todas as transações que envolvem, desde o processo de privatização das teles, a cessão do incomodato, as negociações que a Oi e outras empresas fizeram desses terrenos que receberam, enfim, tem um conjunto de irregularidades aí que estão devidamente denunciadas ao Ministério Público Federal. Agora, o nosso objetivo com isso é pressionar para que se resolva o problema da moradia, como foi colocado aqui. Para vocês, o que interessa é, saindo da igreja, do abrigo que vocês estão hoje, que foi cedido hoje pela igreja, para onde nós vamos? Nós vamos voltar para onde? Nós vamos para outro abrigo ou nós vamos realmente ter uma moradia com dignidade ou nós vamos ter um lar, nós vamos ter um local onde a gente possa colocar a nossa cabeça no travesseiro e onde a gente possa colocar nossos filhos. Então, eu acho que essas medidas que a gente busca tomar, os esforços políticos que nós estamos fazendo, eles têm isso como objetivo. Mas queria, até para concluir, dizer para vocês que a moradia, ela é um direito que se conquista na luta. Nós somos aliados de vocês, nós, essa mesa e outras pessoas que foram mobilizadas por Dom Orani, somos aliados. mas é a ação política de vocês, é a luta de vocês, é a mobilização de vocês, é não baixar a guarda, é buscar estar juntos com outras pessoas que têm o mesmo problema de moradia que vocês, é buscar somar esforços que vai fazer com que vocês possam realmente alcançar essa tão sonhada moradia. E aí, nesse sentido, eu queria dizer que vocês têm o mérito de permanecerem, sim, foram para a catedral, depois hoje a igreja acolheu-os em outro local, mas existem ainda remanescentes da Oi, outras pessoas que estavam lá naquele terreno, junto com vocês, outras pessoas que sofreram as mesmas agressões, outras pessoas que voltaram para suas comunidades, o que não significa dizer que voltaram para moradias dignas, que a questão para elas está resolvida, ou que elas desistiram da luta, muito pelo contrário, ainda entre aqueles existe um processo de organização e de mobilização importante pela moradia, e vocês também não podem perder contato com isso, não podem se deixar dividir, não podem perder contato com isso, por mais que nesse momento esteja sendo discutido por todos nós uma solução específica, no caso de vocês, mas o contato de vocês com aquele outro grupo, com aquelas outras pessoas que estão organizadas, também é um contato muito importante, por mais que eles estejam em uma outra perspectiva organizativa. No dia 5, já fecho aqui essa minha fala fazendo um convite, no dia 5 nós vamos realizar, na Assembleia Legislativa, que é às 10 horas da manhã, também uma audiência pública como essa, essa audiência pública, ela é por moradia digna, então nós vamos estar trabalhando a demanda de vocês, aquilo que for retirado aqui dessa audiência como encaminhamento, uma série de gestões que nós estamos fazendo, junto ao governo do estado do Rio de Janeiro também, que é a esfera que nos diz respeito mais imediato, nós estamos fazendo algumas demandas também, a nível do governo federal, mas nós pretendemos nessa audiência, por moradia digna, também discutir com outros setores sociais que estão em uma situação de vulnerabilidade como a de vocês, e é por isso que lá também estamos convidando os moradores do Morro do Bumba, pessoas que até hoje ainda não tiveram suas moradias concretizadas, vão estar presentes lá também moradores da região serrana, que passaram por uma catástrofe, e até hoje não estão com as suas moradias concretizadas, vão estar lá pessoas que foram removidas em São Gonçalo, no Morro do Salgueiro. O que nós queremos com isso? Fazer uma audiência para afrontar o poder público, para brigar, e não, não é nada disso. Nós estamos convidando o poder público, o executivo, da mesma maneira que nós estamos convidando também um conjunto de empresas, que nós estamos convidando vários setores, porque nós queremos transformar essa audiência pública numa mesa de mediação, numa mesa que possa realmente atender o pedido que foi feito por Dom Orani, que a sociedade civil se mobilize por resolução. A política só é boa se ela resulta para aqueles que são seus mandatários, que no caso é o povo, que nesse caso específico são vocês. Então nós estamos nesse esforço, nesse esforço de buscar uma mediação que possa resultar em coisas concretas. E nessa audiência nós vamos estar apresentando ao poder público algumas soluções que nós achamos que poderiam ser tomadas para que a questão de vocês fosse realmente resolvida. Então, desde já, já deixo convite aqui ao Reimold, a todos os vereadores que compõem aqui essa comissão, e a todos os setores da sociedade civil que estão presentes aqui, para que a gente possa dar mais um passo, esse aqui é o primeiro passo no parlamento importante, que a gente possa dar mais um passo no sentido de acorrer ao chamado que foi feito aí pela igreja, que eu acho que é o nosso chamado, é o que nós precisamos fazer também. Então, um beijo em todas vocês, minhas queridas, um beijo nas crianças, em todos os companheiros, um abraço, estamos juntos nessa luta, e com certeza nós vamos sair desse processo com vocês, com moradia digna, com um lar, para botar a cabeça no travesseiro e para cuidar dos seus filhos. Eu queria aproveitar nesse momento, antes de passar para a próxima fala, para fazer uma leitura dos cartazes que estão aqui. Então, eu vou começar aqui, o Telérg resiste, a SOS queremos moradia, o Telérg estamos há 60 dias sem moradia, até quando? Até quando, governantes? Vou ler lá em cima os cartazes, se me aviso e não me trair. Querer o que você tem direito, hoje em dia é errado, todo cidadão tem direito a moradia. Tem mais um cartaz lá que eu quero ver também, me ajuda aí, porque... Aqui, estou lendo, Queremos moradia, Telérg. Dilma, nós fomos um dia por você, e você um dia por nós. Lá em cima... Ah, não consigo. Só letro a palavra, desabrigado, para vocês... Para vocês... Ok. Está certíssimo. Para vocês é muito... É, para você é muito comprido, para que só letrar, né? Já estava só letrado, ok. Tem mais uma ali também, só se ajuda a quem se conhece, muitos de vocês, muitos de nós, conhecemos todos vocês, ajudem-nos, nos ajude. Mais algum não. Então, eu quero registrar a presença também aqui da comunidade São José Operário, na Praça Seca, afetada por remoções. Quero também aqui, outro dia, conversando com o Môncio Luiz Antônio, ele pediu que ligasse para a Clarice, a Clarice acolheu a nossa equipe lá, com as assistentes sociais, fez o meio de campo, para a gente pudesse estabelecer a conversa com os que estão lá, com vocês, para a gente organizar essa audiência. A Clarice também está aqui, assistente social, né? Não tinha ainda registrado a presença dela, agradecer. A presença do Alain, também, Alain Borges, coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E vou passar a palavra agora para o deputado estadual Robson Leite. Obrigado, só para você não falar isso. Bom dia a todas e a todos. Eu quero aqui cumprimentar a mesa, a figura dos parlamentares, primeiramente, deputada Janira Rocha, Janira Rocha é minha companheira de parlamento, até enquanto estivemos juntos na Assembleia Legislativa, vereador tio Carlos, cumprimentar aqui o presidente dessa mesa, meu companheiro, já cumprimentando e parabenizando pela importantíssima iniciativa, vereador Raimond, representante da OAB, padre Manangon, aqui representando o Dom Oraní, juntamente com o padre Luiz Antônio, o pastor aqui presente também, e, principalmente, a todas e a todas que sofrem essa questão específica, mas que, para nós, aponta para um problema muito mais complexo, que é a questão da moradia complexo, no Rio de Janeiro. É sempre bom, não apenas elogiar, reconhecer, o papel que a igreja teve nessa situação, nessa circunstância, que foi importantíssima. E o que nos entristece, padre Luiz, é que a igreja fez aquilo que o Estado não faz, mais uma vez, não por culpa da igreja, evidentemente, mas por culpa de uma situação extremamente equivocada no que diz respeito à política habitacional aqui na nossa cidade. Eu, na última reunião que nós tivemos do fórum, que se constituiu por iniciativa da igreja, por iniciativa do Dom Oraní, para discutir essa questão da moradia, ficou muito claro que nós temos graves problemas aqui no Rio de Janeiro. E há uma situação de um crescimento, de um déficit habitacional na nossa cidade, aonde esse déficit cresce na medida em que se constroem casas populares. Por outro lado, a gente observa que essa situação peculiar da cidade do Rio de Janeiro não acontece em outras regiões do nosso país. Se a gente observar em outros estados, no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, no estado da Bahia, nas regiões metropolitanas dessas cidades, onde o programa, curiosamente, é o mesmo aqui usado no Rio de Janeiro, porque é um programa federal, o déficit habitacional, reduziu, ao contrário do Rio de Janeiro. Não quero entrar nos números, porque os números, há muita controvérsia nos números, das fontes e dos dados, mas há uma evidente, nítida percepção que o programa Minha Casa, Minha Vida, na cidade, no Rio de Janeiro, é utilizado a serviço do interesse da especulação imobiliária, é usado a serviço do interesse da remoção. A gente percebe comunidades onde haveria a possibilidade de se fazer um processo das intervenções serem feitas naquela comunidade e se utilizar a estrutura do aluguel social para que você pudesse construir naquela comunidade as iniciativas do Minha Casa, Minha Vida, e depois as pessoas voltarem para essa comunidade, se coloca o aluguel social como uma solução definitiva para que as áreas onde as pessoas moravam seja entregue à especulação imobiliária. E o pior, entregue aos interesses da Copa do Mundo e da Olimpíada. Eu quero deixar aqui muito claro, eu não sou contra a Copa do Mundo e a Olimpíada, eu sou como a forma das intervenções estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Esse é o problema que a gente tem de pano de fundo. Porque já houve experiências de Olimpíada, e eu cito mais de uma vez e tenho falado isso como foi em Barcelona, onde as intervenções foram feitas para atender ao interesse público, não ao interesse privado. Não sou contra as intervenções privadas. Eu acho que elas podem acontecer, desde que aconteçam, obedecendo o regramento e obedecendo o interesse público. A construção de moradias é o maior dos exemplos. me angustia, me angustia e me preocupa, sobretudo, aqui no Rio, que na medida em que se aproxima a Olimpíada, na medida em que esses grandes eventos se aproximam, se acentuam as remoções da confusão de área de risco para área de rico. evidente, é claro que ninguém pode ser a favor de que uma população viva em palafitas, em situações onde há um risco evidente, onde podem morrer em função das enchentes, evidente. Ali, sim, tem que se fazer um reassentamento, mas não é o caso de uma série de comunidades, Vila Autódromo, comunidade indiana, outras comunidades onde não havia risco, havia interesse imobiliário. E aí você pega o programa do Minha Casa, Minha Vida e utiliza o programa do Minha Casa, Minha Vida, ao invés de reduzir o déficit e dar casa a quem não tem, dar casa a quem já tem para que o local onde a pessoa morava seja utilizada a serviço do interesse do grande capital imobiliário, que financia campanhas também. que financia campanhas também. Quando a gente olha para a igreja, a gente vê que a igreja tem sempre ido nas lutas certas. A CNBB, segunda-feira, estava conosco com os nossos mandatos discutindo a reforma política. E não é por acaso, não é por acaso que as intervenções se dão de acordo com o interesse daqueles que mais financiaram campanhas em 2012, seja das candidatas majoritários, seja dos candidatos proporcionais. E a gente assiste passivo a repetição desse projeto agora em 2014. Eu acho que esse é o desafio que está colocado aqui. Eu quero concluir a minha fala, parabenizando mais uma vez o vereador Reimon, e lamentando profundamente a ausência aqui da Secretaria de Habitação, porque eu acho que é um outro componente importante que falta à administração municipal no Rio de Janeiro, que é a ausência de uma democracia mais participativa. parece que a ojeriza em participação popular, parece que é um temor do povo quando deveria se considerar, não para o povo, mas com o povo. Ouvir as demandas, dialogar com as pessoas, ir às comunidades, não é ato politiqueiro, mas é ato de construção de democracia participativa, orçamento participativo, por exemplo, é um, dois mecanismos que podem facilitar muito esse tipo de intervenção, porque você vai identificar quais são as urgências e necessidades das comunidades no investimento do dinheiro do poder público. O diálogo com os conselhos populares, o diálogo com esses mecanismos importantíssimos de participação popular, são a solução que o nosso Estado nunca viu. Para o nosso Estado é quase que lenda, quase que mula sem cabeça, nunca se viu nenhuma iniciativa nesse sentido. E a gente se entristece quando a gente olha para o restante do Brasil, onde há redução do déficit habitacional, sim, em outras cidades, em outros Estados, como Minha Casa Minha Vida, onde há orçamento participativo, onde há conselhos populares que determinam quais são as prioridades de investimento do poder público. Aqui no Rio, há temor, há medo e pior, e pior, como aconteceu ontem com os professores, como aconteceu aqui na ocupação dos professores, que eu estive aqui tomando gás de pimenta juntamente com o vereador Reimond, que é a sistemática criminalização dos movimentos sociais. Criminalização em discursos e criminalização em atitudes. Atitudes de uma polícia que está a serviço do interesse do grande capital privado. É o que a gente vê sistematicamente acontecer na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Concluo dizendo que eu nutro aqui nessa casa a esperança da construção da solução do problema. Mas não apenas o problema da comunidade da Telérg. Sobretudo do problema da moradia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que possui números que nos assustam. por um lado, o governo se vangloria da quantidade imensa de casas construídas. Por outro, o déficit habitacional cresce. Essa equação só nos aponta para um dado. A gente pode divergir, a prefeitura pode divergir do número, mas não diverge desse fato. O déficit cresce e as casas são construídas, muito bem apontado aqui pelo padre Manangão. Isso mostra que o programa no Rio de Janeiro, infelizmente, diferente de outros lugares no Brasil, está a serviço do grande capital especulativo, está a serviço do grande capital privado imobiliário. Muito obrigado. Moisés desceu, agora está aqui conosco o Fabrício e o Rodrigo. Não é isso? Vamos abrir a fala para eles. Então, a fala está aberta para o Fabrício primeiro, ou o Rodrigo? Fabrício? A fala está aberta para o Fabrício, que também é o Rodrigo, então. A fala está aberta para o Rodrigo. Com você, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia a todos os moradores da Telerge, aos outros moradores de outra ocupação. falar aqui sobre a situação que tem acontecido, a gente chega até a se emocionar. E queremos aqui, eu quero começar essa fala agradecendo a disponibilidade dos padres. Eu tenho que começar falando assim, porque ir lá na ilha três vezes e voltar num trânsito desse do Rio de Janeiro tem que ter muito amor, muita caridade. E eu quero aqui agradecer em primeiro lugar, né, o nome de toda a comunidade ao arcebispo Dom Arani, a qual nos abraçou como filhos. e eu confesso que se não fosse Dom Arani junto ali com Monsenhor Joel e a sua equipe naquela quinta-feira de madrugada no dia 17 muitas pessoas aqui estariam com perna quebrada, braço e confesso para vocês que foi nada planejado, foi Deus mesmo ali nos orientando e eu quero dizer para vocês que como bem colocou o deputado estadual Robson Leite nós sabemos muito bem que no Rio de Janeiro não é só a comunidade da Teleste que está sem moradia segundo conhecimento nosso são mais de 390 mil pessoas aproximadamente nessa mesma situação até pior nós não queremos nada mais do que está escrito na Constituição é como se fosse nos colocam como criminosos nos colocam como um baderneiro a gente pega o jornal o Globo a gente vê que a Teleste tem montão de bandido isso dói no nosso coração porque quem conhece a nossa história nossa comunidade aqui muitas pessoas aqui moravam de aluguel pegaram aquele mês do aluguel e investirem em Madeirite Caibo numa oportunidade que um lugar que estava praticamente entregue as traças porque que o Estado a Prefeitura o Governo Federal não fez aquilo que eles estão fazendo lá antes de ser ocupado eu estava analisando ontem de madrugada não consegui nem dormir para estar aqui hoje eu falei porque que eles não colocaram aquela barricada que está lá hoje com as nossas Madeirite o abuso é tanto que eles tomaram nossas coisas né que não foi roubada foi tudo comprado prego foi comprado remadeirite foi comprado e usaram como bloqueio para ninguém entrar bateram em nós usaram nossos Madeirite não deixaram pegar nem documento eu tive que fazer uma inscrição no Senai sem documento porque não deixaram eu pegar nem minha carteira não deixaram eu pegar minhas mercadorias que eu estava lá vendendo minhas coisas ou seja para mim aquilo ali foi um roubo né foi meu tudo comprado fora os outros moradores aqui que tiveram suas pertences carteira dinheiro então isso dói em nós dói em toda a comunidade e o que nós queremos só ser assistido 62 dias colocamos ali 60 até hoje não vem nenhum representante da habitação nos dá uma atenção então uma coisa que aí eu estava analisando Maracanã não sei quantos milhões para reformar Arena Manaus não sei quantos milhões e um povo que está sem onde morar sendo chamado de bandido sendo chamado de aproveitadores então autoridades que se encontram aqui esse dia aqui é encarado por nós como o dia do tudo ou nada ou vencer ou vencer então a gente gostaria aqui de expressar o nosso sentimento a minha maior alegria foi anteontem levar aqui alguns moradores que tem uma moradora no nosso meio aqui deputado que há 37 anos ela estava lutando para pegar sua certidão de nascimento e quando eu vi aquela moradora pegar aquela certidão de nascimento para mim era como se fosse minha filha eu registrando minha filha ali naquele cartório de Magé lá em Magé eu falei assim muito obrigado agradecer a Deus e falei a comunidade da Telérgia ela não está lutando somente por moradia a comunidade da Telérgia ela está lutando por dignidade porque aqui no nosso meio tem jovens aqui de 18 19 anos que poderia muito bem se não tivesse uma mente equilibrada está aqui mesmo no centro da cidade assaltando roubando mas não todo dia quando é possível a gente faz uma reunião às 9 horas da noite para nos tornarmos psicólogos desses jovens que vocês estão vendo aí sem formação acadêmica a gente consegue tem nossos atritos mas no final a gente está sempre sorrindo para o outro buscando uma solução então quero deixar aqui um recado para as autoridades para o senhor Eduardo Paes para o senhor Pezão ou os representantes assessores que estão aqui presentes nós queremos ser uma oportunidade de expressar o que nós estamos expressando aqui nessa mesa cara a cara com eles né porque quando é para receber o nosso voto eles fazem uma comitiva e entram nas comunidades não é assim está chegando a eleição aí nós vamos ver os governadores que estão lutando para ser eleito tudo dentro das comunidades carentes porque é de lá de dentro da comunidade carente que sai a maioria dos votos para eles sentarem aqui nessa mesa aí quando a gente mais precisa daqueles que a gente elege para responder por nós para nos dar uma resposta a resposta que nós temos é o silêncio não é verdade? mas eu quero dar um conselho para você que vai votar pense bem quando você for lá apertar aquele botãozinho ou colocar o seu dedinho lá né pense bem porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui no nosso meio até mesmo moradores da telérgica votaram no Eduardo Paes por que votaram? porque ele foi na televisão e prometeu muita coisa mas não está praticando está praticando poucas essa é a estatística de muitos né não vamos generalizar de muitos políticos né promete que vai construir isso aquilo no final de tudo vai para dentro da comunidade construir campo de futebol e as salas de escola vazia crianças sem creche hospital sem leito moradores sem moradia né e pessoas aí apanhando né da guarda municipal apanhando do batalhão de choque sendo o que? tem o direito de lutar dentro da constituição né artigo 5 se não me falha a memória está escrito lá todo cidadão civil que não tem direito a moradia ele tem que ser contemplado pelo governo da sua cidade ou seja onde que está isso? no papel? nós queremos isso na prática obrigado pelas palavras agradecer 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 as falas do Rodrigo ainda temos a fala do Fabrício mas eu quero o que Fabrício? está contemplado aí? está contemplado? ok é registrar aqui a presença do vereador Eleomar Coelho nosso companheiro agradecer a presença e registrar dizer a vossa excelência que o microfone está aberto quando quiser usar da palavra agradecer também a presença da representação do deputado federal deputado federal Alessandro Molon que não pôde comparecer tem participado conosco das reuniões mas não pôde comparecer mas que mandou representação Thayu Anderson da sua assessoria aqui representando o deputado Alessandro Molon passa a palavra para o Rodrigo Abel eu já disse aqui assim ao Mons. Luiz Antônio ao juiz Damasceno nosso companheiro de luta ao próprio Eleomar e quando quiserem fazer uso da palavra o microfone está aberto aos senhores com a palavra Rodrigo Abel subsecretário alô muito bom dia a todos e a todas já quase boa tarde queria antes de mais nada eu acho que é importante citar cada um e cada uma que ajudou a construir esse momento eu julgo esse momento eu acho que a fala do Rodrigo ela sintetiza muito isso é um momento histórico para a sociedade civil para esse parlamento queria cumprimentar o vereador Tio Carlos uma pessoa pela qual eu tenho enorme respeito e é um dos melhores vereadores dessa casa com todo o respeito todos os demais o vereador Eduardão que tem uma luta e uma trajetória ímpar nos movimentos sociais não está mais aqui conosco o vereador Eleomar figura simbólica dessa câmara cumprimentar muito especialmente aqui o Reimond que preside essa comissão muito importante para a nossa cidade o Reimond além de ter todos os créditos de ser um extraordinário vereador é meu companheiro nesse caso meu companheiro de partido companheiro de jornada de ideais de sonhos e de luta um cumprimento muito especial aqui aos representantes do cardeal Dom Orani o padre Luiz Antônio essa figura ímpar histórica na luta na pastoral das favelas o padre Manangão citar duas pessoas tão importantes quanto os padres com todo o respeito mas a Clarice e a Terezinha que fazem um trabalho extraordinário essas duas mulheres brilhantes fazendo esse trabalho secular no Banco da Providência e a série de outras autoridades está aqui o José Ricardo do AB um abraço ao Chauel que tem participado profundamente desse processo meu companheiro também deputado estadual Robson Leite enfim me acompanha aqui também o Alan Borges da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e muito especialmente a cada um a cada uma de vocês na figura aqui do Fabrício na figura do Pastor Moisés que onde é que está o tal pastor aqui e muito especialmente na figura do Rodrigo esse meu chará e eu queria fazer um testemunho aqui a vocês para mim é uma posição não é fácil vir aqui diante de todos vocês com as galerias cheias da nossa casa dessa casa de leis representando o poder público mas isso também não me tira a minha coragem de falar aquilo que são as minhas convicções aquilo que me formou tão cidadão quanto vocês portanto fazendo esse preâmbulo é importante destacar aqui e isso não é menos importante que nós da Secretaria de Desenvolvimento Social desde o primeiro dia estivemos ao lado de vocês e cada um no seu lugar de fala cada um com o seu papel eu e o Rodrigo inclusive temos uma história curiosa naquela madrugada enfim da reintegração daquela propriedade nós estávamos juntos conversando num muro e eu assim como ele fui vítima de uma bomba de gás lacrimogêneo em momento algum deixei de estar ao lado dele seguimos ali de mãos dadas juntos do início ao final então é importante fazer esse registro porque atrás da individualidade de cada um e de cada uma há servidores abnegados na sua função de fazer o melhor fazer o melhor dentro daquilo que evidentemente é possível feito esse destaque inicial precisamos também colocar o debate um pouco antes de entrar no fato em si que é aquilo que o vereador Raimond colocou que são aquelas pessoas que estão hoje na igreja de Nossa Senhora do Loreto é importante que a gente destaque aqui esse problema secular que é a moradia do nosso país o que nós vivemos hoje não é fruto do ontem o que nós vivemos hoje é fruto de um passado de longa data que se iniciou nas capitanias hereditárias nas transmissões de posse no latifúndio e por aí vai feito essa observação queria dizer para vocês que nunca foi feito tanto e essa é a grande verdade a gente não pode falsar com a verdade desde 2002 com a chegada do presidente Lula nós podemos observar uma mudança significativa na sociedade brasileira primeiro com o programa Bolsa Família a gente hoje trata o Bolsa Família com naturalidade mas não foi natural criar o Bolsa Família não foi natural inverter as prioridades de um país onde não olhava os seus hoje nós temos 34 milhões de famílias que superaram a miséria absoluta é algo que nós temos que comemorar e valorizar mas o presidente Lula filho do povo que é em 2010 perdão 2010 ou 2008 ele lançou vamos dizer que é a sua grande segunda fase que foi criar o programa Minha Casa Minha Vida o maior programa da história democrática desse país habitacional ninguém tem o que falar do programa Minha Casa Minha Vida agora evidentemente que nesse percurso tem os seus percalços e a cidade do Rio de Janeiro e aí é obrigado sou obrigado aqui no meu lugar de fala tecer alguns comentários esta cidade é a recordista absoluta entrega de domicílios do Minha Casa Minha Vida resolvemos o problema a presença dos senhores aqui fica muito claro e evidente que nós não resolvemos o problema habitacional dessa cidade estamos muito longe de resolver o problema habitacional essa é a verdade mas um passo foi dado diria a vocês e pegando muito um pouco da fala daqueles que me antecederam a cidade do Rio de Janeiro vive um momento muito especial essa oportunidade onde um governador uma presidente um ex-presidente um prefeito falam a mesma língua isso ajuda sobremaneiro não é à toa que agora no próximo domingo a presidente Dilma Rousseff estará aqui inaugurando a Transcarioca não é? reverendor Raimond uma obra histórica para a nossa cidade que talvez quem more no Lebon ou Ipanema não saiba o que é a Transcarioca mas o trabalhador ou o operário saberá o que é a Transcarioca e de fato o que ela vai reproduzir na sua vida dito isso e fazendo um resgate de que nós da Secretaria de Desenvolvimento Social estivemos presentes desde o primeiro dia nós enfrentamos alguns dilemas nesse processo um primeiro dilema foi fazer com que vocês e aqueles as lideranças acreditassem que era preciso iniciar um processo de diagnóstico social das famílias não foram poucas as vezes e aqui não faço juízo de valor que eu ouvi que o cadastro é digamos é um cadastro engana bobo o Rodrigo em especial não é Rodrigo várias vezes não esse negócio de cadastro é para nos enrolar mas veja bem a porta de entrada nas políticas sociais é o cadastro único da assistência social então depois de muitas idas e vindas muita negociação e aqui é importante destacar o papel da igreja porque a igreja acaba sendo afiadora nesse processo nesse novo reencontro nosso e aí destacar o papel o papel do padre do padre Manangão do Luiz Antônio do próprio Cardeal nós iniciamos esse processo de cadastro eu vou fazer aqui nós encerramos na semana passada um breve diagnóstico desse cadastro e aí eu estou tratando especificamente vereador Reimão daquelas famílias que de fato se encontravam na Telerge e que reivindicaram o acesso às políticas habitacionais do município então eu queria que o Alain passasse aqui rapidamente são só cinco lâminas é algo muito fácil pode passar essa primeira naquela noite que nós entregamos as chamadas senhas nós entregamos ali 1.309 senhas para que as pessoas pudessem iniciar esse processo de cadastro entre o dia 15 do 4 e dia 16 do 4 nós fizemos um pré-cadastro e aí foi o objeto de muita de muita dúvida de que fato para que serviria aquele pequeno cadastro mas era um cadastro inicial iniciamos uma segunda fase depois no início do mês de maio que é este mês ou seja nós da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Prefeitura neste caso sempre foi muito rápido as suas respostas nós ligamos para as 1.309 pessoas que lá estiveram no nosso posto avançado de atendimento e remarcamos a ida dessas pessoas para que de fato a gente pudesse fazer o verdadeiro processo diagnóstico social e aí dentre dos dias eu não consigo entre o dia 9 e o dia 15 nós atendemos 1.109 pessoas que faz um percentual de 84% daqueles que receberam uma senha essas 1.109 pessoas que receberam uma ligação da Prefeitura acertamos o dia e o horário da ida dessas pessoas e montamos um conjunto de serviços públicos e aí não é a favor algum porque são serviços públicos que independentemente de estarem ali naquele dia cada um de vocês tem direito de acessá-los mas foi possível nesses dias nós inserirmos aqueles que não estavam no cadastro único que para acessar qualquer tipo de política habitacional precisa-se estar no cadastro único nós oferecemos as condições para que as pessoas pudessem enfim tirar a segunda via de documentos porque era uma questão sempre muito colocada de que aquele processo da saída da telérgia fez com que muitas pessoas perdessem os seus documentos então nós colocamos lá a Fundação Leão 13 Detran para a emissão desses documentos e como no primeiro cadastro inicial se percebeu que muitas pessoas diziam que não tinham ocupação formal nós oferecemos pegamos todas as políticas sociais do governo federal de qualificação profissional e de acesso ao mercado de trabalho e dispusemos naquele momento naquele instante ali então vou passar a próxima lâmina este é o resultado este é o resultado social daquelas famílias das 1.109 famílias evidentemente que lá estiveram no Lar de Júlia na frente do North Shopping acessando aquilo que é um direito delas 569 famílias tinham o cadastro único ou seja já se encontravam habilitadas para acessar as políticas sociais do governo federal do governo do estado e do governo municipal porque hoje é assim que funciona nós inserimos já é um dado importante porque as pessoas reivindicam a política pública mas tem que compreender que existe um processo 482 famílias vereador Raimond acessaram naquele instante o cadastro único ou seja começaram a ter visibilidade para o poder público federal estadual e municipal nós identificamos que desse universo um terço já recebe o bolsa família e o cartão família carioca esse é um dado importante mostra que a nossa política social atrelada ao governo federal é uma política robusta potente nós estamos afirmando que quase 30% daqueles que lá estiveram recebem algum tipo de benefício seja do governo federal seja do governo municipal identificamos também aqui sem fazer juízo de valor porque eu queria destacar que a luta pela moradia é um direito de cada um e cada uma tinham 27 pessoas que estavam acima da renda para acessar os benefícios habitacionais do minha casa minha vida por exemplo encontramos evidentemente aqui também sem fazer juízo de valor 10 pessoas que já tinham sido contempladas com aluguel social do governo estadual e duas pessoas duas famílias duas pessoas que já tinham recebido alguma moradia do programa minha casa minha vida e aqui o dado interessante que eu acho que solta os olhos e nos deixou especialmente lá na secretaria a nossa equipe de técnicos assim extremamente feliz foi a aceitação aos encaminhamentos de emprego e cursos profissionalizantes mais de um terço daqueles que lá estiveram acessaram o Pronatec o banco de emprego e saíram dali de fato com o encaminhamento nós vamos iniciar um segundo processo agora que diz respeito a essas 378 pessoas que acessaram as políticas públicas de emprego quer saber o que de fato aconteceu com essas pessoas se de fato conseguiram acessar o mercado de trabalho se de fato estão participando do Pronatec dos cursos do Senai e do Cetiquit então esta é a radiografia o dado outro importante é dizer que mais de 90% dessas pessoas tem direito a acessar os programas adaptacionais do governo federal do governo municipal e do governo do estado então há de se fazer jus a essa luta que vocês hoje aqui travam próxima lâmina por favor aqui esse é um trabalho inconcluso eu sempre falo que é um retrato social preliminar e a gente não avança muito aqui porque há um sigilo legal de informações daqueles que acessam o cadastro único da assistência social o cadastro único da assistência social é aquilo que é para o médico prontuário portanto ele há um sigilo e um segredo de informação de dados mas nós agendamos junto com a equipe do Banco da Providência 207 famílias a serem atendidas neste mesmo formato dessas 1.108 109 nós agendamos 207 compareceram 164 famílias e aí quando nós falamos família sempre tem aquela confusão mas o mesmo sujeito pode ser da mesma unidade familiar a gente não fez esse recorte portanto tratamos todos aqueles que acessaram o cadastro único como uma unidade familiar 26 pessoas tinham nisso nós fizemos um encaminhamento significativo aqui para emprego 42 pessoas 77 pessoas para o Pronatec emitimos 17 carteiras de trabalho e atualizamos o cadastro único de 82 pessoas ainda nos falta um processo que é um processo de emissão de documentos e aí nós estamos finalizando acho que na próxima semana esse processo de emissão de documentos para aqueles que perderam extraviaram enfim por último uma lâmina que eu acho que é importante destacar é a faixa etária daqueles que hoje travam a luta pela moradia eu tenho 38 anos tenho uma trajetória de luta nos movimentos sociais a qual eu me orgulho muito e eu fico muito feliz de ver jovens disputando a política social no nosso país nós temos aqui um número expressivo de 54% daqueles que acessaram o card único da assistência social são jovens tem outras pessoas que acham que isso é um dado ruim eu não acho um dado ruim eu acho um dado extraordinário significa que essa geração que chega sabe dos seus direitos nós temos aí um outro universo de 31 a 40 anos que perfaz 24% de 41 a 60 anos 20% e acima de 60 anos 2% bem esse é o retrato social daqueles que acessaram o poder público a partir do incidente da Telerge nós estamos nesse exato momento fazendo o recorte daqueles que tem direito a acessar o Bolsa Família e daqueles que tem direito a acessar o cartão Família Carioca no que diz respeito evidentemente àquilo que toca ao município a toda a intenção nossa de fazer com que esses trâmites corram com a maior rapidez possível para finalizar esse processo eu queria pode ser que eu não responda a todas as questões de vocês eu sou um ser humano mas eu não fujo do bom debate político o Rodrigo sabe disso tenho certeza e convicção plena e absoluta que o poder público municipal vem cumprindo com o seu papel em momento algum nós deixamos estar ao lado dos senhores nós queria 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 solicitar solicitar que a gente deixe o Rodrigo concluir a fala dele e a gente depois continua então eu particularmente prefiro a vaia das galerias da casa de leis do que os coturnos da ditadura militar portanto eu acho louvável cumprimento vocês a exercer esse direito livre direito de expor aquilo que vocês acreditam e eu acho que deve ser o certo portanto vereador Raimond nós louvamos a diocese a diocese construiu um grupo para contribuir nesse processo da política habitacional no município e consciente de que nós avançamos muito e que estamos caminhando talvez não para superação total mas para mitigar uma dívida histórica com o povo na nossa cidade é que eu agradeço a atenção de cada uma e cada uma nessa audiência muito obrigado muito obrigado Rodrigo agradecendo agradecendo a fala agradecendo a fala do subsecretário Rodrigo Abel eu queria eu queria repassar para vocês algumas informações primeiro dizer que a defensoria pública minha assessoria acaba de me informar que confirmou presença ontem à tarde no final da tarde mas ainda não apareceu e não tem justificativa para a gente ser justo nas informações que passamos para vocês depois também queria dar alguns dados muito rápidos para depois no final a gente já ir acumulando e fazer algumas análises primeiro que o déficit habitacional no Rio de Janeiro cresceu em 10,5% entre os anos de 2011 e 2012 o valor do aluguel subiu no Rio de Janeiro 144% na LDO que é a lei de diretrizes orçamentárias na audiência pública da habitação foi dito aqui nesse plenário pelo secretário portanto objeto de publicação em diário oficial que serão 1.300 moradias construídas no terreno da Telerge segundo a secretaria na audiência da LDO depois a prefeitura segundo o PPA que é o plurianual quer dizer um programa de orçamentário feito um projeto para 4 anos ela diz que até 2016 construirá 100 mil unidades habitacionais no Rio de Janeiro a gente apenas não sabe qual a faixa de salário para a entrega dessas moradias não há por parte da prefeitura a avaliação social do programa segundo dados da lei de diretrizes orçamentárias e do projeto plurianual o que seria um indicador de redução do déficit habitacional estou dando esses dados para a gente já ir anotando e depois para a gente chegar às nossas conclusões porque nós não podemos concluir uma audiência pública sem um gesto concreto senão a gente vai nós vamos nos reunir para a gente ouvir uns aos outros tem que ter um gesto concreto nós queremos produzir uma ação concreta no final dessa audiência eu vou solicitar a presença na tribuna do vereador Helio Mar Coelho que requisitou o direito de fala está aberto o microfone para o senhor quero Helio Mar me permita quero eu tinha acabado de falar mas que bom que a defensoria pública acaba de não sei se já chegou muito tempo mas eu quero convidar a defensoria assim que eu terminar a fala do Helio Mar também para usar da palavra que aí faz sua justificativa eu tinha acabado de dizer que o senhor tinha confirmado ontem mas que até então nós não tínhamos ainda justificativa da ausência da defensoria então depois que o Helio Mar terminar a palavra está aberta para o senhor com a palavra o vereador Helio Mar Coelho portanto a defensoria pública já presente na nossa audiência nobre vereador nobre vereador rei mão que preside os trabalhos desta sessão em nome de quem quer cumprimentar todos os membros da mesa companheiros e companheiras que estão que estão hoje aqui nessa câmara municipal do Rio de Janeiro eu sou vereador há muitos anos muita gente aqui provavelmente não tem a idade que quando eu entrei aqui nesta casa desde que entrei nesta casa aqui entrei já com compromisso de defender exatamente aqueles esquecidos e explorados pelo poder público pelas autoridades pelos governos do nosso país isso de uma maneira geral sem exceção a luta pela moradia a luta pela moradia está na constituição é um direito de todos do cidadão e um dever do estado esta esta lei esta constituição é de 1988 nós estamos em 2014 então lá para cá se os governos tivessem compromisso de fato com a questão da habitação haveria hoje por exemplo política de habitação federal política de habitação estadual política de habitação municipal e não haveria o déficit que foi agora mesmo dito de milhões e milhares de pessoas sem ter um teto para ficar debaixo dele com sua família e não é só o teto que se quer quando nós falamos em moradia nós acompanhamos ao lado desta palavra habitabilidade ou seja é moradia digna onde você possa ter acesso a educação para os seus filhos onde você possa ter acesso aos equipamentos de saúde exatamente quando houver necessidade por parte dos equipamentos públicos é a facilidade de você buscar um transporte é a facilidade para você ir ao supermercado ou seja tudo isto significa moradia moradia não é só o teto e não é isto que a gente tem visto ao longo do tempo em 1990 esta casa aqui aprovou uma coisa que chama-se lei orgânica do município do Rio de Janeiro naquela época nesta lei orgânica que é a constituição da cidade nós já colocávamos lá uma preocupação por exemplo com as pessoas que moram em áreas de risco com as pessoas que moram em áreas de preservação do meio ambiente e a gente ainda colocou lá um artigo que é muito citado o artigo 524 as pessoas para saírem de um determinado lugar e serem reassentados em outro lugar depende de três critérios serem cumpridos ou seja o primeiro critério é que realmente a pessoa que está ocupando está instalada numa área de risco ou que está instalada numa área que compromete o meio ambiente é o primeiro segundo o reassentamento tem que ser o mais próximo possível terceiro todo esse processo terá que contar com a participação efetiva da representação dos moradores senão não tem sentido logo depois dois anos depois vem o tal do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro onde a gente tem lá não só um artigo nós temos um capítulo inteiro dedicado exatamente a produção de habitação para a população de baixa renda para a população de baixo poder aquisitivo então os instrumentos que esta casa poderiam produzir para garantir a moradia para todos aqui na cidade quando a gente diz a cidade tem que ser de todos isso não era para estar acontecendo que a gente está assistindo todos os dias e vendo todos os dias aí pela mídia não era de forma alguma e aí o que acontece é o seguinte ora se está garantido na constituição que é a lei magna do nosso país de que a moradia é um direito de todos e um dever do estado e aí eu pergunto por que que nós nos encontramos na situação que estamos atualmente será que realmente há a intenção verdadeira de promover exatamente e colocar em prática aquilo que está na constituição olha aqui mesmo a gente convive aqui ao lado tem uma ocupação a ocupação Manoel Congo vocês não sabem o sacrifício esse pessoal aí até dinheiro do governo federal já veio mas não conseguem se instalar como deveria estar instalado por que? porque há preconceito é pobre que está perto de quem é rico isso não deve acontecer na cidade dinheiro para aqui na cidade no centro da cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 5 mil imóveis vazios vazios a quantidade de imóveis vazios que tem na cidade do Rio de Janeiro não está no gibi estocados única e exclusivamente para fins de especulação imobiliária não para atender e aí poderia haver uma intervenção por exemplo exatamente dos governos não tem havido esta casa que tem fala esta casa que não tem cumprido o seu papel de dar cobertura social exatamente para os necessitados da cidade do Rio de Janeiro entendeu então eu queria dizer o seguinte se fosse falar eu por exemplo já participei do conselho das cidades com aquele conselho nacional que tem lá em Brasília na época que era ministro nobre presidente desta sessão vereador Reimó que era ministro Olívio Dutra grande personagem grande figura que realmente uma figura humana Olívio Dutra pois bem quando começou a se colocar em prática aquelas políticas feitas com a participação de todos houve uma intervenção houve uma intervenção e o ministério das cidades o ministro passou a ser do PT vocês não sabem a revirada que isso deu na política que tinha sido estabelecida e definida pelo ministro Olívio Dutra então tudo aquilo foi desfeito então o que acontece é o seguinte o nobre vereador Reimó falou que nós temos que sair daqui pelo menos com alguma coisa concreta bom eu pelo menos a primeira coisa que eu falo é o seguinte essa organização de vocês essa mobilização de vocês de forma organizada tem que continuar tem que ser ampliada tem que ser reforçada porque para destampar os ouvidos destes que estão nos governos somente com a grande mobilização pode ficar certo se não houver isso não sai desta casa não sai da prefeitura não vai sair de secretaria de habitação não vai sair de secretaria de habitação do estado não vai sair de nada de nada de nada é a única coisa que vai funcionar como instrumento de pressão eficaz é exatamente a mobilização de vocês de forma organizada aí sim aí eles vão começar a ouvir e atender aí sim começar a ouvir e atender segundo segundo para dizer que a gente só vê aqui para blá 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 então por exemplo eu acho nós devemos elaborar exatamente um projeto de lei que faça exija da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a definição de uma política de habitação para a cidade do Rio de Janeiro porque é impossível essa cidade tem mais de 500 anos não tem uma política de habitação nunca teve nunca teve é por isso que as coisas são do jeito que estão e a gente tem cobrado aqui somos minoria às vezes vocês não tem não tem noção da solidão nossa aqui nesta casa quando estamos defendendo o direito de vocês porque para defender de rico aqui não falta mas para defender o interesse do pobre é uma minoria muito reduzida mas nós tomamos isto exatamente como uma forma de reforçar as nossas forças e não abrir mão da luta estamos com vocês estamos juntos vamos fazer esse projeto de lei e exigir a política de habitação conforme eu havia anunciado convidar para fazer uso da palavra doutor Alexandre defensor público coordenador do núcleo de terras e habitação mas antes eu quero registrar doutor Alexandre já pode tomar uma posição registrar a presença dos jovens e alunos jovens alunos e professores registrando a presença de jovens alunos e professores do curso de comunicação vídeo e fotografia do banco da providência eles escolheram escolheram fazer o seu trabalho de conclusão do curso sobre as famílias sem moradia dizer que os nossos mandatos mandatos que discutem isso aqui posso falar por mim certamente pelo vereador Eliomar pelos mandatos que discutem vereador tio Carlos que discutem a questão da moradia nós estamos à disposição também de vocês com a palavra doutor Alexandre não está ouvindo bem não ok vamos ver agora se melhora pessoal da terra obrigado é silentíssimo senhor presidente dessa audiência pública silentíssimo vereador Reimon é silentíssimos senhores parlamentares aqui presentes membros da UAB representantes da arquidiocese que aqui estão e aos meus assistidos que são as pessoas que aqui estão os ocupantes da telérgica agora estão abrigados no abrigo da arquidiocese vejo aqui o Fabrício Rodrigo Moisés ainda não achei é faço aqui a minha saudação antes de mais nada peço escusas pelo meu atraso tive um problema familiar um contratempo e aliado ao trânsito dessa cidade que eu moro na Barra da Tijuca também peguei a via binário hoje fiquei encurralado lá mas graças a Deus ainda deu tempo de chegar é é chavão dizer isso mas realmente é muito difícil falar depois do vereador Eleomar Coelho brilhante manifestação é um vereador muito combativo a defensoria pública tem muito respeito por vossa excelência bom no aspecto da defensoria pública nós temos acompanhado a situação é desde que fomos convocados para participar é pela arquidiocese pelo Dom Oroni ontem mesmo estive lá no abrigo conversando com Fabrício conversando com Moisés e me inteirando sobre o andamento das negociações até telefonei para o secretário de habitação para tentar agendar uma reunião para receber as lideranças e tentarmos estabelecer um diálogo mais abrangente já que era um pedido dos próprios moradores lá abrigados atualmente mas a secretaria de habitação informou que devemos tratar por hora com a secretaria de desenvolvimento social e eu tenho visto também o trabalho do Rodrigo Abel tentei estabelecer esse laço com a secretaria de habitação mas como a situação está a cargo do desenvolvimento social vamos conversar um pouco mais né Rodrigo Abel para a gente poder ver os encaminhamentos a defensoria pública no campo jurídico prestando assistência aos moradores a gente até já tem redigida uma ação civil pública que está aqui em minhas mãos a respeito da questão mas antes de judicializar a questão de levar a justiça nós estamos tentando resolver administrativamente até porque o primeiro pedido nosso na ação civil pública que nós iríamos propor ainda provavelmente se as negociações administrativas não fluírem como esperamos será proposta essa ação civil pública mas o primeiro pedido nosso era o cadastramento e o cadastramento eu estou acompanhando ainda faltam 60 famílias que estão com pendências de documentos ontem mesmo eu passei um endereço foi feito um convênio entre o DETRAN e a Defensoria Pública para agilizar a questão de documentação no âmbito nacional até e fica no Meier na rua Santa Fé eu passei o endereço e me predispus a acompanhá-los para a gente resolver as pendências da documentação dessas 60 famílias que estão faltando para que todos estando cadastrados a gente possa efetivamente cobrar todos os benefícios e assistenciais que eles têm direito na ação civil pública o seguinte passo a gente pede que sejam todos os moradores inseridos nos programas habitacionais existentes e até que se efetivamente solucione a questão habitacional dessas pessoas que sejam pago o aluguel social então aqui tem a ação pronta e eu agora pretendo me encontrar com Rodrigo Abel até eu não pude me atrasei não pude ver a fala de vossa excelência mas para saber efetivamente qual é a posição do município quanto a essa questão a ação civil pública que nós redigimos é até em face do município e do estado haja vista que a questão deve ser resolvida por ambas as esferas mas de qualquer forma a defensoria pública está acompanhando atentamente junto aos moradores junto a arquidiocese e também aos poderes públicos para que a gente possa o mais rápido possível resolver essa questão então a defensoria está aberta está firme e pretendo agora ter uma participação ainda mais efetiva porque a redação da ação civil pública nós já fizemos está pronta só que nós precisamos solucionar essa questão eu entendo que a via administrativa é mais rápida e seria melhor assim através do município através do estado que nós resolvêssemos mas se for o caso a defensoria está aqui para atender os anseios dos moradores e propor a ação civil pública estamos prontos para isso mas buscamos o diálogo porque entende a defensoria pública que esse é um caminho mais rápido e mais adequado para todos bom muito obrigado obrigado doutor Alexandre registrar a presença do nosso companheiro vereador Brizola Neto presente aqui entre nós e passar a palavra abrir os microfones para desculpe peguei aqui para o doutor João Damasceno na tribuna companheiro de tantas lutas aliado aos movimentos sociais o movimento popular aqueles que precisam que a justiça seja exercida para eles boa tarde a todos eu ia começar a minha fala a partir da fala da deputada Janira quando ela fala dessa sensação de impotência que nós que aparentamos ocupar algum cargo ou ter algum poder de fazer alguma coisa somos acometidos diante de uma situação dessa em que nós vemos a absoluta impossibilidade de intervirmos na realidade mas depois de ouvir o vereador Leomar realmente nós temos impotência nós não temos a capacidade de interferir nessa realidade mas nós temos também que ter pelo menos a crença no povo a crença de que as pessoas que os titulares dos seus interesses tenham a capacidade de mobilizar e fazer valer os seus direitos fazer com que essa cidade com que esse país seja construído efetivamente para os brasileiros eu fiz aqui alguns apontamentos e aí eu vou pegar algumas falas é bom falar depois que você vai remendando vai juntando com os outros falados quando aparentemente esse problema virou um problema municipal na primeira reunião com a dona Orani estava lá presente uma representante do governador que era o Estado presente cadê o Estado nas reuniões subsequentes o Estado se isentou o Estado saiu de fininho e aí vem o Rodrigo Abel que tem Estado presente a todas as reuniões e o Padre Luiz Antônio ele é corajoso ele está em todas essas reuniões e eu falei assim olha o Padre o senhor é muito generoso isso para mim não é coragem isso é o cinismo dos governantes porque o prefeito não se faz presente o secretário de habitação não se faz presente o próprio secretário não se faz presente aí manda o Rodrigo Abel com a sua coragem com a sua disposição para fazer esse papel do boi de piranha da pessoa que se faz presente desculpa eu vou jogar bem franco eu te admiro por essa sua coragem e por estar assumindo esse papel quando o problema não é exclusivamente municipal quando o problema não é da sua alçada sequer é como se você tivesse resolvido um problema no fórum claro do tribunal esses convênios loucos aí que o tribunal faz sobre escuta telefônica como aconteceu um convênio semana passada e me procurasse no meu gabinete eu ia ter que dizer para vocês olha eu sou absolutamente incompetente para resolver isso a minha alçada não vai a tanto os meus poderes são muito limitados para poder intervir nessa realidade eu sou juiz eu sou juiz há 21 anos e sou tomado por essa sensação de impotência já lidei com situações similares a essas muitas vezes e vi o descaso do poder público em tratar de questões que ele tem poder de intervir já lidei com situação em que prefeito desse que faz discurso bonito defendendo os programas do governo federal recusar doação de terreno para poder fazer assentamento sob o pretexto de que se fizesse o assentamento daqueles outros viriam e ele ia ter que fazer outro assentamento isso é causa que eu julguei que o prefeito de determinada cidade recusou então eu já lidei com situações similares a essas muitas vezes em alguns momentos tem que fazer a desocupação em outros momentos há uma saída como no acampamento 17 de maio de Nova Iguaçu que as pessoas estão lá e definitivamente lá depois de uma decisão judicial dessas que eu tive a oportunidade de atuar então nós temos aqui alguns problemas esse problema não é municipal esse problema é um problema nacional e não é de hoje a construção deste prédio aqui desta maravilha do neoclássico remonta a um período destes em que cerca de 300 habitações coletivas foram demolidas aqui para construir Rio Branco e as pessoas tiveram que ir para as favelas é o pessoal que está lá na Previdência é o pessoal que foi engrossar a mangueira é o pessoal que foi ocupar Estácio puxa a história dessas pessoas que a gente vai chegar aqui uma desocupação este prédio aqui essa casa do povo foi chamado quando construiu de gaiola de ouro é o apelido desse prédio é a gaiola de ouro e outro dia aqui teve uma ocupação os meninos chegaram aqui e botaram um chifrinho no retrato do coronel Moreira César que eu não sei onde está aqui este retrato se ela traz e aí foi um escândalo claro que eu não vou defender atos de vandalismo destruição de obra de arte mas o que é o chifrinho no retrato do Moreira César diante de todas as pessoas que o Moreira César matou em canudos pessoas que igualmente estavam querendo habitação coabitar habitar coabitar e viver comunitariamente então nós temos aqui uns problemas muito sérios que remontam a história dessa cidade de quem é essa cidade e de vez em quando cada grupo chega e se apropia de um pedaço da cidade e expulsa os pobres para cada vez mais longe então nós temos aí esse problema desse problema atual dessa política que ele é federal sim este problema é um problema que começa e aí não resolve não o deputado Robson Leite tenho o maior respeito te admiro o Brasil inteiro está vivenciando isso os índices que mudam eu acabei de chegar outro dia de uma palestra que fui fazer para os estudantes do Rio Grande do Sul o problema indígena lá é a mesma coisa o agro-pino está expulsando os indígenas das suas comunidades para poder fazer a sua ação semelhança quer que cada lugar expulse um tipo de gente aqui expulsa o pobre para gerar essa reserva de imobiliária para especulação lá no Rio Grande do Sul estão expulsando os indígenas como estão expulsando em outros lugares então o problema está sendo pontuado em cada lugar desse país com um tipo de expulsão com um tipo de criação de problema o vereador Raimundo falou da honestidade eu acho que nós temos aí tem a honestidade do pessoal que mete o dinheiro no bolso e tem a honestidade da falta de princípios eu acho que esse é um problema muito sério primeiro ele é desonesto com seus princípios ou não tem princípio nenhum e portanto nem desonesto ele se acha e aí depois é que não tendo princípios mesmo ele começa a lançar a mão sobre a questão do dinheiro e aí é que a gente tem eu acabo de ouvir aqui que a vaia é melhor do que os coturnos da ditadura eu não sei a diferença entre o coturno da ditadura e o coturno do pessoal do choque que está ali fora eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei a diferença eu não sei a diferença da dor do pau de arara da ditadura e a tortura que se faz numa favela eu não sei a diferença da dor não precisa aplaudir não deixa eu continuar deixa eu continuar com a minha indignação eu não sei a diferença da dor de uma mãe que perde um filho desaparecido da ditadura e a dor de uma mãe que perde um filho desaparecido por essa política de segurança que está aí que não é só estadual hoje está anunciado as áreas de reservas de segurança do Rio de Janeiro e quem está fazendo isso é o governo federal com o exército inconscionalmente está colocado à disposição da cidade um negócio chamado força nacional eu não sei o que é isso por favor quem tiver uma constituição aí que esteja que tenha a previsão da força nacional me mostra porque a minha constituição a constituição com a qual eu trabalho não está escrito que tem essa existência dessa força não tem lei que criou essa força que força é essa é a força do ministro da justiça isso é a milícia do governo federal não há outro nome para essa força olha eu tenho a minha indignação a minha indignação está muito grande eu tenho um monte de coisa para falar eu preciso resumir se o vereador me interrompe então nós temos um problema aí o que é a força nacional isso é do governo federal quem criou isso é o governo federal e que manda isso manda essa força nacional fazer intervenção nos estados isso não existe nós não podemos honestamente é dizermos que nós compactuamos com um tipo de política de segurança em que o poder público federal cria um tipo de força dessa ou o que coloca o exército para ocupar como fez agora na maré está proibido comemorar o golpe militar dentro dos quartéis mas no dia 31 de março seria mais honesto se fosse 1º de abril ou mais honesto ainda se fosse da madrugada de 1º para 2º de abril os tanques saindo de vários pontos e comemorando concretamente a tomada da cidade então nós temos um problema que não é só local eu admiro aqui a postura que faz o subsecretário de desenvolvimento de desenvolvimento social mas o problema é de habitação e não é para ser resolvido só no âmbito municipal ele é estadual e ele é federal até porque os recursos que são empregados na realização dessas coisas não são recursos de IPTU são verbas que estão sendo repassadas pelo governo federal então nós temos aqui uma aliança entre três esferas de poder entre as três instâncias de poder que conjuntamente estão propiciando o desenvolvimento desta política a gente não pode negar que tem algumas coisinhas boas o Bolsa Família é uma coisinha boa mas é R$ 77 limitado a cinco pessoas isso dá 300 e 300 e os quebradinhos no máximo para uma família numerosa então é bom para quem não tem nada absolutamente nada já dá para comprar um pão mas isso não é um programa que tira ninguém da miséria esses 35 milhões que são tirados de miséria e aí eu quero voltar à questão dos cadastros eu tenho ciência de que os cadastros realizados o cadastro realizado no âmbito da prefeitura está sendo utilizado para criminalizar as pessoas e que um delegado vai estar usando isso ou vai usar isso ou pretende usar isso para poder fazer investigação das pessoas então esse cadastro até o cadastro ele é perverso porque ele não visa atender apenas uma política pública mas visa também a criminalização a gente falar hoje de quebra de sigilo de escuta tudo o que a gente está falando aqui isso pode estar sendo gravado tem um guardião aí que é um os guardiões que é um aparelho que grava até 3 mil conversas simultaneamente e que o Rio de Janeiro é farto dele tem guardião na CEAP eu não sei ela não pode investigar eu não sei por que que a Secretaria de Administração Penitenciária tem CEAP então nós estamos vivendo uma situação muito crítica caótica eu hoje quando cheguei aqui eu fiquei na fila ali junto com as pessoas que estavam é para entrar eu fui para a fila e lá pelas tantas vem o segurança alguém aí vai para gabinete de vereador vem diretamente a mim eu digo não, não, não eu vou lá para a audiência mesmo e fiquei na fila e dá para ver que mesmo na casa do povo vereador Reimão mesmo na audiência pública previamente anunciada como que a própria segurança trata os povos mas não é só que não lá no fórum é a mesma coisa eu teria mais algumas coisas para falar mas sei que todos os outros também querem falar eu ontem estava lendo o Shakespeare o drama do Shakespeare e ele fala assim pois quem suportaria o açoite os insultos do mundo a afronta do opressor o desdém do orgulhoso as pontadas do amor humilhado as delongas da lei a prepotência do mando é que o mérito paciente recebe dos inúteis o que nos faz preferir a dor que temos a irmos para outros mundos que desconhecemos e nesse momento refletir demais eu falo essas coisas porque não reflito e aí voltando ao Shakespeare ele diz o seguinte a reflexão faz de todos nós covardes eu acho que nós temos refletido muito e eu aposto em vocês que tem refletido menos e tem ido em busca da satisfação das suas necessidades e sobretudo uma das primeiras necessidades que é a necessidade de moradia é a necessidade de um teto que proteja do sol e que proteja da chuva nós estamos juntos e eu espero que nós tenhamos aqui uma capacidade de jogar essa questão para o poder público é louvável o papel que a igreja está desempenhando no presente momento é louvável o papel de Dom Orani que abrigou a todos é louvável que uma instituição que não tem o dever de promover moradia ela esteja abrigando esteja acolhendo esteja alimentando esteja sobretudo afagando mas a questão há de ser resolvida pelo poder público e das três esferas e eu não vou falar neste momento do papel que caberia ao judiciário porque também tem papel a desempenhar nisso aí eu não vou falar porque eu teria que falar do auxílio moradia que eu acabei recebendo desses acordos que tem entre as instâncias de poder eu vou pular essa parte e nós estamos juntos e continuem mobilizados porque só vocês só a mobilização e com o nosso apoio porque estamos juntos a gente vai conseguir construir uma cidade mais justa mais humana mais igualitária apesar do medo apesar do medo que essa truculência que cerca um prédio como este nos faz sentir como temos que passar ali pelos coturnos pelas suas baionetas e pelos seus cachorros gente estamos juntos e vamos continuar juntos passando a palavra para o Monsenhor Luiz Antônio Sou Luiz Antônio coordenador da Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro Boa tarde boa tarde a todos e todas eu queria saudar ao povo de Deus a todos da telégia aqui presente queria saudar as autoridades da pessoa do vereador Remon que prontamente promoveu essa audiência e como toda audiência pública já falamos falamos muito né muitas coisas foram faladas aqui e é preciso que que a gente comece a colocar alguns pontos concretos eu queria sugerir a mesa e sugerir a todos em primeiro lugar qual deveria ser a atitude dia como proposta atitude do povo o povo chegou aqui ou há 46 dias 60 dias vem com um único discurso que é a necessidade da moradia então esta é a bandeira esta é a necessidade e com razão porque sem a moradia nós não somos nada sem casa nós não somos nada então a gente reconhece que essa luta é uma luta concreta correta e é uma luta necessária só que não é possível do jeito que nós estamos acompanhando esse processo há tantos e tantos anos se não houver uma vontade política o povo vai ficar sem esse direito respeitado e o que que dá o que que é gerar a vontade política os políticos só houve a base de pressão então desculpe dizer que muitas vezes esse estado parece carro velho só pega empurrando e se nós não empurramos esse carro não vai não vai pegar então a gente tem que estar eu até proporia eu proporia aos amigos parlamentares que agora é hora de vocês ficarem também com este povo aqui porque a igreja já está dando sua cota de contribuição alimentando acolhendo fazendo tudo para que o povo consiga e eu tenho a certeza nós como representantes da igreja eu e o padre manangão sabemos que tem sido assim uma luta ardorosa dentro e fora da igreja para que todos compreendam compreendam o que que verdadeiramente é estar com o povo estar do lado do povo estar no meio do povo então é necessário que a gente tenha também todos nós segundo ponto que eu queria dizer é que nós devemos fazer o nosso dever de casa nosso dever de casa qual é o papel desta casa é criar leis leis que protejam leis que valorizem leis que dê dignidade àqueles que moram nesta cidade então não é só o rico que mora nessa cidade mas é também o pobre o mais sofrido e o pobre o mais sofrido tem mais necessidade do que os ricos então a gente precisa fazer o nosso dever de casa o povo tem que cumprir o seu papel de cobrar daqueles que governam as suas posturas as suas decisões as suas ações isso é o papel do povo não é só votar mas é acompanhar aquelas pessoas que nós votamos e é papel também do judiciário o judiciário acompanhar e garantir a execução dessas leis garantir que essas leis estão sendo respeitadas então eu pediria a esta casa que nós fizéssemos aqui duas ações a primeira ação que envolve o povo vai acontecer na próxima audiência pública que a deputada estadual Janira está promovendo na próxima quinta-feira nós nos juntaremos a outras comunidades como Mordo Bumba como a região serrana e vamos discutir de uma forma ampla o problema da moradia nesse estado do Rio de Janeiro precisamos promover atos como esses e trabalhar para que a moradia seja prioridade dentro do estado do Rio de Janeiro então eu pediria da parte do povo e da parte também daqueles dos parlamentares aqui presentes que nós pudéssemos engrossar essa audiência pública na próxima quinta-feira e também que saísse aqui um abaixo-assinado dos parlamentares uma convocação dos parlamentares para que os parlamentares juntamente com a comissão da Telerge convoque o convoque o secretário de habitação para ter uma reunião da comissão da Telerge com os parlamentares aqui com o secretário de habitação então gostaria que fosse convocado esse grupo convocasse o secretário de habitação para ter essa conversa e por último o poder judiciário nós não podemos não só a Telerge mas as comunidades não podem mais ficar esperando esperando de promessas nós vivemos mas nós precisamos é realizar nossos sonhos nossas nossos ideais então eu gostaria que o judiciário também pensasse numa ação já que muitas vezes nós somos comparados a a um carro enguiçado que precisa ser empurrado quem sabe as leis estão aí para empurrar através do judiciário para empurrar o executivo a tomar atitudes e por quero finalizar dizendo doutor Damasceno queria dizer que eu apesar de tudo continuo acreditando nas pessoas tá eu acredito também nas pessoas acredito nas pessoas que nos governam nas pessoas que nos julgam mas acredito acima de tudo no povo de Deus que é capaz de dar esperança a gente e é por vocês que eu luto ou por vocês que nós lutamos para que esse mundo seja melhor que Deus abençoe a todos muito obrigado padre santônio nossa audiência pública tá caminhando a gente tem a gente tem a gente então tem agora a fala do vereador Brizola Neto boa tarde a todos boa tarde presidente desta audiência pública vereador Reimo cumprimento a todos tinha uma frase do meu avô Leonel Brizola que eu não canso de me repetir já repeti várias vezes aqui nessa casa que ele dizia diversas vezes acusado né de ser conivente com o narcotráfico nas favelas e de impedir que a violência policial ali se instalasse acusado de ter favelizado a cidade por dar moradia à população sem ajuda do governo federal pelo contrário sistematicamente sendo boicotado pelo governo federal mas a frase era o seguinte vereador Reimo propriedade é tão bom que tem que ser para todos essa é a lógica e o que está e o que estão vivendo na cidade do Rio de Janeiro é de uma perversidade sem tamanho pior do que os tempos do Carlos Lacerda e do Pereira Passos que dividiram a cidade entre ricos e pobres passaram uma linha e essa linha está novamente sendo desenhada um apartado social é grave o que vem acontecendo e acontecendo principalmente na Secretaria Municipal de Habitação e aqui eu coloco o meu repúdio a esse secretário que não tem a coragem de vir aqui e olhar para as pessoas que ele tanto massacra se esconde num gabinete se esconde embaixo da mesa não é um secretário digno aliás eu não compreendo essa lógica perversa do PMDB a habitação o secretário vem do banco a educação a secretária vem do banco é a lógica da mercantilização e privatização dos espaços públicos das pessoas nessa cidade eu gostaria de saber do representante da prefeitura e aí eu tenho certeza que o Abel não vai saber responder com todo respeito que gostaria de estar aqui alguém que pudesse responder a questão é simples a verdade que aquele terreno era o terreno do povo do Rio de Janeiro nossa companhia telefônica foi privatizada e entregaram o patrimônio do povo do Rio de Janeiro que é aquele terreno para essa mesma empresa e esta mesma empresa há quanto tempo não paga o IPTU daquele terreno cadê a cobrança progressiva deste imposto representante do Eduardo Paes aí sentado nessa bancada quanto deve esta empresa quanto deve esta empresa aos cofres públicos e ainda o prefeito tem a cara de pau de querer recomprar este mesmo terreno com o dinheiro do sofrido e glorioso povo do Rio de Janeiro vereador Raimond eu peço que essa comissão e eu peço que aqui se junte mais vereadores a ela e me alegro de ver deputados estaduais aqui presente a deputada perdão Janira vamos somar forças nesse sentido para exigir mas não é exigir daqui a um mês não é de imediato uma solução definitiva resiste 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 é isso mesmo e nesse sentido eu queria parabenizar todos os... Eu queria parabenizar a toda essa... Olha, essa coragem dessas pessoas, a coragem de enfrentar essa barbárie imposta pelo PMDB através de seu secretário de Segurança, Mariano Beltrame. Essa barbárie desse Estado policialesco que com todas as letras, com todas as letras diz em alto e bom som não querem tratar da questão social. Tratam a questão social e é com porrada. Basta! Basta! E, para finalizar, vereador, eu gostaria que a gente formulasse essa questão e a gente tratasse e a Prefeitura nos mostrasse quanto que a 8, ela é mar deve aos cofres públicos. Porque Prefeito é muito macho para cobrar dos pequenos arrancar as asas da borboleta. Eu duvido ele arrancar o bigode do leão, presidente Reimão, Isso eu duvido. A proposta desse vereador, vereador Reimão, é que esta comissão peça os números dessa dívida. Não tem problema. Quanto mais gritar, de repente, quem sabe, eles nos escutam. Gritar bem alto. Tremeu o chão. Tremeu o chão. Para que eles respondam em números qual é a dívida e por que que a Prefeitura não cobrou o IPTU progressivo desta empresa imperialista. Quanto é a dívida dessa empresa que não presta o serviço adequado? Não presta o serviço adequado e só promove o lucro. Aliás, todo o lucro dessa empresa está sendo remetido para a sua matriz. Essa é a verdade. Esta empresa não contribui nada com a cidade do Rio de Janeiro. Pelo contrário, presidente Reimão, dessa sessão. Então, cabe aqui que ela responda qual é a sua verdadeira dívida e se assim for, não podemos comprar aquele terreno. Aquele terreno já é do povo, já é de vocês. Muito obrigado. Nós temos... Nós temos... Eu queria combinar com vocês uma coisa. Nós temos ainda mais uns 15 minutinhos para a gente encerrar nossa audiência e temos duas pessoas inscritas. Eu vou passar a palavra para essas duas pessoas. Parece que o Rodrigo também quer fazer uma pergunta. Eu vou passar a palavra. Aí eu vou pedir... Na verdade, isso é muito ruim no final, porque a gente fica pedindo as pessoas para serem mais econômicas na palavra, para falarem mais rapidamente. Mas, infelizmente, a gente não consegue parar o ponteiro do relógio. Não é isso? Então, o Erivaldo e o João Ricardo estão inscritos. Erivaldo está aí? Erivaldo, você quer usar a palavra? Vai lá para a tribuna. E o João Ricardo também está aí? João Ricardo, já aproxima lá também. Posso pedir a vocês dois para ser mais econômico na fala? Fazendo favor? Para a gente garantir aqui a fala, o finalzinho da mesa. Desculpa. Com você, Erivaldo. Uma boa tarde a todos. Eu sou da Praça Seca, Jacarepaguá, lá. Nós estamos com um problema da habitação lá, que foi removida as casas. E já faz quatro anos, né, que nós vivemos esse sofrimento. Sem ninguém resolver nada. Entrego o apartamento, não canta, depois diz que não é naquele canto mais, vai entregar no outro canto. De dois anos para cá, nós estamos recebendo aluguel social, mas agora eles também estão cortando o nosso aluguel social, porque eu não sei bem porquê. Imagina só se o aluguel social é um valor que nem sequer dá para pagar um aluguel, né? Nós completamos o aluguel. E agora o prefeito está chantageando essas famílias, cortando o aluguel social. Então, eu estou aqui para pedir ao nosso representante que faça alguma coisa para essas famílias. Até mesmo porque nós tínhamos a nossa casa. Ele não tinha o direito de tirar a família de lá, desobrigar a família para deixar dentro dessa situação. Porque esse programa de habitação é isso aí, é só uma bola de neve na vida das famílias que transformou. Esse secretário, ele é um irresponsável, ele não tem responsabilidade, não merece estar naquela cadeira lá. Sabe? Que um secretário... Um secretário que não ouve as famílias, que vocês fazem um convite a ele, ele não comparece, você já sabe que ele está do lado de quem está, né? Lá do atual prefeito. Então, ele está fazendo os desejos do atual prefeito, ele está fazendo os desejos da população, não quer resolver. Ele não merece estar lá. Então, eu queria pedir aos nossos representantes que façam alguma coisa. Porque eu não sei porque nos últimos tempos esse cara tem tanto poder para fazer o que quer na cidade do Rio de Janeiro. Por isso que não é à toa que a cidade do Rio de Janeiro e o município é cheio de protestos, problema em cima de problema. Porra, onde é que vai chegar isso aí? Né? Pois só os nossos representantes municipais, estaduais e federais podem abraçar isso aí com unhas e dentes e defender as famílias carentes. Não só aquelas que tinham suas casas, como essas famílias também que estão precisando aí ser amparadas. Né? Porra. Porque nós já tínhamos nossas casas, elas também já tinham construído as moradias delas, bem ou mal era delas lá e eles desobrigou elas, que nem desobrigou a gente também e agora não resolve nada. Fica nesse jogo de empurra-empurra, nesse enxuga-gelo. Porra, se o cara não consegue nem atender as famílias das casas que foram removidas, quanto mais fica mexendo aí, fazendo demolições e demolições aí. Pra que é isso aí, cara? É um cara que só quer trazer transtorno à população, cara. O cara que nos últimos tempos, rapaz, faz tudo do que quer, derruba perimental, porra, só amanhã depois ele vai dizer, vai derrubar a Central do Brasil, pronto, vai derrubar, ele vai conseguir. Pô, ninguém faz nada, não é possível, cara. Pô, então a gente queria pedir... Então a gente queria pedir pra que nossos representantes abraçassem isso aí e fizessem alguma coisa, cara, porque nos últimos tempos a coisa está feia e está demais, o cara está aí, o nome disso aí se chama o quê? Abuso de poder. Porra, eu não sei porquê que nos outros municípios aí do Rio de Janeiro ou do país, o atual prefeito, quando está fazendo mau uso da máquina pública, ele perde o mandato, ou se não, se caracteriza como um abuso de poder, ele perde o mandato também e não sei porquê esse cara resiste tanto aí, fazendo o que quer, está organizando as famílias carentes. Porra, pô, o que é que é, rapaz? Isso não é possível. O cara parece que detesta a família carente e ele adora mexer mesmo, incomodar, tirar o sossego das famílias. Pô, não é possível. Isso não pode continuar desse jeito aí. Muito obrigado, vereador Raimundo, depois eu quero falar com vossa excelência. à disposição, Rodrigo. Erivaldo, muito obrigado. João Ricardo, João Ricardo, da Federação das Associações do Governo do Rio de Janeiro. Bom, corrigindo, da Federação das Associações de Moradores do Rio. Moradores do Rio, claro. Falei errado, desculpe. Bom, eu sou morador de Vigário Geral e essa luta aqui por moradia é uma luta igual à luta dos trabalhadores rurais sem terra. essa semana nós tivemos uma vitória dos companheiros de Cachoeiro de Macacu que pararam a construção de uma barragem que iriam expulsar 11 mil trabalhadores das suas terras. e esses companheiros lá de Cachoeiro de Macacu conseguiram barrar, paralisar a construção dessa barragem. Por que que eu queria falar isso? Porque isso é vitória não só daqueles trabalhadores de Cachoeiro de Macacu, mas é vitória nossa, como o companheiro Erivelto falou. São vitórias que unem são vitórias que unem a luta dos trabalhadores são vitórias que unem e dão sangue para a gente continuar. E lamentavelmente o secretário de Habitação não está aqui porque o que ele tinha que estar fazendo antes de pegar o cadastro das pessoas era o cadastro dos imóveis que estão fechados por exemplo em Vigário Geral por exemplo em Vigário Geral nós temos diversas fábricas ocupadas há mais de 10 anos e ninguém vai lá para fazer concretamente a definição social dessas fábricas por exemplo a manchete demorou 50 anos 50 anos falida a manchete na Avenida Brasil e não é o secretário falou do programa Minha Casa Minha Vida aquilo ali não é Minha Casa Minha Vida porque as pessoas estão comprando o imóvel estão garantindo uma dívida então aquilo ali está fora do Minha Casa Minha Vida o Minha Casa Minha Vida tem que ser o imóvel para quem precisa e lá o valor do imóvel é valor de mercado então o programa tem que avançar nessas questões econômicas as fábricas por exemplo as empresas que foram privatizadas tem um contrato dúbio por exemplo a Light já vendeu metade do território da empresa que foi privatizada e ninguém falou nada vocês colocaram a questão da telege na ordem do dia vocês colocaram a questão da privatização de um balanço de um balanço que foi a entrega das empresas brasileiras aos governos e aos bancos e não só isso não penso que a nossa luta está parando aqui o governo a prefeitura de Nova York está discutindo fazer o que o Leomar falou construir imóveis juntamente com pessoas que tenham condição de pagar e as pessoas que não têm para ter a contraposição para não ter sabe o que a gentrificação a separação das pessoas e olha que o governo americano é um governo que invade mata para tomar propriedade das pessoas mas está lá quem quiser ver no globo de 30 dias atrás aproximadamente a prefeitura de Nova York está lançando esse projeto eu lance um desafio aqui para o secretário para que o prefeito da cidade leia esse projeto se ele diz tão moderno se ele diz agora que foi eleito o prefeito da virada do século deveria fazer isso a questão social tem que ser cobrada nesse sentido mudar o rumo da política da habitação é isso que temos fazer e faço aqui um chamado a todos os trabalhadores e todos aqueles que defendem os trabalhadores e sua reivindicação que no 7 de setembro nós façamos uma luta pela moradia pelo direito dos trabalhadores no aterro do Flamengo se contrapondo aos desfiles militares e ao desfile de tudo aquilo que nos oprime muito obrigado muito obrigado João Ricardo antes da pergunta do Rodrigo eu vou eu vou ler aqui uma mensagem que recebi excelentíssimo senhor vereador Reimão impossibilitado de participar dessa importância audiência pública que trata do direito humano à moradia por estar cumprindo minhas obrigações em Brasília escrevo-lhe para reafirmar meu compromisso de continuar lutando por esta causa ao seu lado ao lado da pastoral das favelas da arquidiocese do Rio de Janeiro e de todas as pessoas e entidades que decidiram abraçá-la não queremos e não aceitamos uma cidade e uma sociedade excludentes queremos que o sagrado direito de ter um lar seja assegurado a todos independente de quaisquer condicionantes com organização determinação e convicção haveremos de conseguir construir uma outra cidade mais justa humana e fraterna um abraço forte juntos na luta Alessandro Molon deputado federal do PT do Rio de Janeiro para a sua pergunta o Rodrigo então a minha pergunta ela vai diretamente ao Rodrigo Abel na pessoa aqui representando a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a nossa pergunta é a seguinte bem colocado pelo nosso amigo ali que foi passado aqui na televisão o levantamento de todas as pessoas que foram cadastradas né mas passamos esse levantamento numa reunião de todos os imóveis que não que foram entregues né mas as pessoas que estavam cadastradas em triagem é frecaneca ali na CCPL né existem hoje prédios vazios ali por quê? pessoas que foram desabrigadas de lugares que eram outras facções que não vêm com medo ou seja se você pegar o metrô você vai passar no esprevo Carioca 1 né bairro Carioca 1 em triagem você vai ver ali eu não sei exatamente quantos prédios estão ali vazios né até porque eu não trabalho na Secretaria de Habitação para saber exatamente os números mas eu convoco aqui os parlamentares vereadores para saímos daqui e ir lá ao vivo hoje mesmo para vocês verem com os olhos de vocês quantos prédios tem vazio abandonado novo janela quebrada entregue as traças entregue muitas vezes aos viciados e nós hospedados numa quadra de futebol atrapalhando os projetos social da igreja Nossa Senhora do Loreto a minha pergunta é a seguinte a minha pergunta é a seguinte até quando nós vamos ficar lá naquela quadra até quando nós vamos ficar eu quero aqui uma resposta assim como Rodrigo Abel vem aqui representar o prefeito é uma vergonha para mim pegar uma lista de parlamentares e vereadores aqui com seus nomes e ver aqui o nome do Pierre e não ver ele sentado aqui na mesa né aí eu pergunto para os senhores e senhoras quando o prefeito é eleito é ele que faz os assessores é ele que faz seus secretários ou seja ele escolheu o Pierre para representar o povo e cadê ele aqui e minha outra pergunta é a seguinte né como eu disse queremos esse levantamento porque os donos desses imóveis não vem por medo medo de por ser de outra facção ó anotei aqui que eu tenho que anotar aqui meus neurônios às vezes eles falham e queremos aqui se não fosse os irmãos das paróquias né quero bater nessa tecla aqui teve uma reunião lá na Nossa Senhora do Loreto convocando todas as paróquias que o Padre D. Antônio que não me deixa eu acrescentar em uma palavra na minha fala se não fossem eles os nossos amigos ativistas que eu falo de boca cheia é isso nós estamos passando fome olha aqui pra mim tá vendo essa roupa aqui esse terno aqui que eu tô é vereador Brizola Neto esse terno que eu tô aqui é doação da paróquia é doação de ativistas nossos amigos que tá lá da lado conosco é injusto a gente cuspir no prato no prato que a gente come ou seja ao ponto ao ponto meus amigos de pra chegar aqui nós agradecemos a igreja eu não sei qual a paróquia que emprestou o ônibus pra nós né mas eu quero aqui agradecer que se não fosse essa paróquia nem aqui a comunidade estaria né e queremos também agradecer ao Léo cadê o Léo tá aí o Léo o Léo ali o cinegrafista ali ó cinegrafista que tá ali que tirou 40 reais do seu bolso pra poder pagar a passagem do povo que tá aqui pra poder vir aqui reivindicar o seu direito então queremos uma resposta concreta muito obrigado nós vamos passar para as considerações finais e aí na fala da mesa né o Rodrigo Abel né na fala dele ele se coloca então não não nós estamos nós estamos oi tá vazio não quero ok deixa eu vamos combinar aqui vamos combinar aqui vamos combinar então entre nós é a gente vai fazer então agora uma reta final da nossa audiência tô passando a palavra então pro Rodrigo Abel de forma de forma muito deixa eu só combinar combinar uma coisinha com vocês a gente já tá aqui há muito tempo e tal vamos então agora ouvir a mesa tá bom fazendo favor muito obrigado só pra queria cumprimentar aqui o vereador Leonel Brizola aqui Neto uma saudação muito especial eu ouvi atentamente aqui as questões de vocês queria analtecer o momento importante que essa casa faz um debate dessa natureza eu acho que e aí eu tenho respeito um carinho admiração profunda do trabalho do doutor do juiz Damasceno mas a diferença tá nesses ambientes que a democracia nos propicia onde cada um dentro do seu direito pode exercer livremente a opinião a questão no que diz respeito a agenda social ela não se encerra nesse processo da última semana ela se inicia assim como eu falei a todos vocês nós vamos naquilo que diz respeito a agenda da Secretaria de Desenvolvimento a agenda social nós vamos tentar acelerar os processos e no que diz respeito a luta pela moradia todos os senhores foram inscritos no programa Minha Casa Minha Vida esta audiência o vereador Raymond pontuou muito bem aqui ela não se encerra esse tema não se encerra aqui e eu tenho certeza absoluta que o secretário Pierre vai se fazer presente inclusive na semana passada ou retrasada eu estive aqui com o secretário de desenvolvimento a Dilson Pires apresentando as leis de diretrizes orçamentais e o secretário Pierre nos antecedia na audiência e aí é uma reivindicação eu acho que uma fala dos vereadores muito importante que essas outras audiências também tenham importância e relevância e presença portanto essas questões que o Rodrigo colocou acho que tem duas questões que são simbólicas primeiro a luta pela moradia ela não se encerra aqui e nem se iniciou aqui ela é presente ela é permanente uma questão que eu particularmente sou signatário de um debate profundo acerca do papel social da propriedade privada o meu histórico de formação militante isso sempre teve colocado eu acho isso aí não é responsabilidade só do município do estado do conjunto dos governos então eu queria dizer a vocês que eu particularmente sou signatário dessa luta dessa defesa de discutir profundamente o papel da propriedade privada a luz da sua função social dito isso eu queria agradecer a paciência de cada um e cada uma me ouvir eu sei que as vezes a gente gostaria de ouvir determinadas respostas mas nem sempre é possível que as pessoas transmitam as respostas que a gente gostaria de ouvir mas na minha parte eu vou continuar como iniciei esse processo sendo muito honesto muito correto na relação com cada um e cada uma com vocês e reconhecendo profundamente que a vaia de vocês é um puxão de orelhas para fazer mais e fazer melhor então o vereador remont queria agradecer essa oportunidade e uma boa tarde a cada um e cada uma passar a palavra passar a palavra ainda também para a conclusão final do representante da OAB doutor José Ricardo só para agradecer mais uma vez a participação de todos os coletivos e organismos que tem compromisso com a defesa dos direitos humanos que tem participado desde o início da confusão da retirada de vocês e pedir desculpas se em algum momento nós não pudemos fazer mais pela defesa e para ajudar vocês e dizer que da minha parte e da parte dos meus companheiros como militantes que contem sempre conosco para ajudar a defesa dos interesses de vocês muito obrigado pela presença e por favor compareçam também na audiência que está sendo organizada pela deputada Janira no dia 5 às 10 horas na Assembleia Legislativa é muito importante a participação de todos nesses momentos de demonstração de democracia e mais uma vez pedir desculpa pela ausência do doutor Marcelo Schaurel e do doutor Aderson Bucinja respectivamente presidente vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB que não puderam estar presentes por conta de compromissos de audiências judiciais muito obrigado muito obrigado José Ricardo padre Manangão palavra está aberta para o senhor eu costumo dizer que não é pelo fato de ser padre que eu sou um homem de esperança porque cada vez que a gente vai vendo as lutas acontecendo e mesmo que sejam vitórias pequenas a gente vai vendo e vai encontrando essas vitórias isso anima a gente mas eu tenho sempre abrindo um tom de brincadeira não é se no nosso país o legislativo legislasse o judiciário verdadeiramente julgasse e o executivo executasse a gente não estaria aqui então o que eu peço a Deus é que possa iluminar o coração de vocês para não perderem a esperança continuarem na luta ao legislativo que assuma o seu papel de começar a criar leis que de fato façam cumprir aquilo que é de direito das pessoas ao executivo eu peço que executem que não enrolem durante o período de mandato não esperem que sejam reeleitos para continuar a fazer o processo tem que ser as pessoas estão aí a todos nós o que eu peço é que a gente não perca também a coragem e a esperança de lutar Rodrigo ou Fabrício querem fazer a consideração final então gostaria de agradecer a presença de todos os moradores da Telérgia muito importante a sua presença aqui deixamos bem claro lá que a presença foi aberta a todos e fiquei surpreendido algumas pessoas ainda traumatizadas com a espancada mas vamos lá e uma pergunta que eu não consegui fazer foi por que o batalhão de choque lá fora para que? desculpa era uma pergunta que eu queria fazer mas vamos sair daqui eu tenho certeza que algumas crianças vão até se sentir amedrontadas porque foram escorraçadas na palavra mais clara pelo batalhão de choque mas vamos sair eu quero pedir aqui a todos os moradores vamos sair pacificamente vamos no ônibus tranquilamente eu vou voltar no ônibus eu e Fabrício entendeu e quero agradecer também aqui a todos os o mídia ativista que está aqui que nos acompanha eu tenho que bater nessa teca para os padres os irmãos a imprensa entendeu todos sem exceção muito obrigado pela presença de vocês Telérge resiste com a palavra a gente queria que vocês aguardassem mais um pouquinho a gente está concluindo aqui com a fala da deputada e do vereador só um minutinho Rodrigo pediu que a gente vai tranquilo mas é daqui a pouquinho né Rodrigo é daqui a pouquinho então a gente está terminando mais cinco minutinhos com a palavra a deputada Janira Rocha estamos terminando quando quando na minha primeira intervenção eu coloquei o problema da impotência tem a ver com um pouco responder a esse apelo que foi feito aqui pelo padre Managão e por vocês quando dizem queremos moradia nós precisamos aprender a olhar para as instituições e enxergar o que realmente existe dentro dessas instituições nem sempre quando a gente elege um representante esse representante apesar de eleito apesar de empossado no cargo ele está municiado ou dotado da capacidade de dar as respostas que o povo precisa por quê porque também dentro do parlamento e aí eu falo no meu caso como deputado estadual também dentro do parlamento existe muita luta também dentro do parlamento você tem deputados que tem representações completamente diferentes e que defendem interesses completamente diferentes nós temos deputados e vereadores dentro das nossas casas legislativas que defendem o povo estão aqui para representar o povo mas nós temos deputados e vereadores nas casas legislativas que estão aqui para representar a Oi ou outros que estão para representar os bancos ou outro que estão para representar os donos de terra as mesmas contradições que existem lá fora existem aqui dentro das casas legislativas muitas coisas que se falam aqui se falam a gente estava até comentando aqui na mesa como discurso para inglês ver e não necessariamente representam a vontade política daqueles que estão empossados aqui em fazer coisas que objetivamente resolvam as demandas de vocês então muitas vezes nós gostaríamos de frente a uma audiência como essa pegar uma caneta e assinar tantas casas em tal lugar para resolver a demanda e sai todo mundo daqui do ônibus diretamente para as suas casas né infelizmente infelizmente quem poderia fazer isso como foi colocado aqui não veio a essa audiência não veio a essa audiência mas quando nós colocamos a impotência não é impotência no sentido de aceitar essa situação não é impotência no sentido de localizar quem pode quem não pode fazer e de colocar o nosso mandato né os nossos mandatos de colocar né a nossa imunidade de colocar os nossos corpos junto com vocês em que situação for certo para defender que isso aconteça para defender a moradia junto com vocês então seja aqui dentro do parlamento ou desculpa o artigo eu sei desculpe desculpe ou então seja aqui dentro do parlamento seja na porta da prefeitura como estivemos seja na madrugada embaixo da chuva seja dentro da igreja seja em que espaço for da mesma maneira que é com os trabalhadores os moradores do Bumba que é com os moradores da região serrana que é com os moradores lá né de São Gonçalo e de outros lugares mais onde nós acompanhamos essas lutas eu quero que vocês tenham certeza que nós vamos estar junto com vocês nessa trincheira agora tenham a consciência que o principal agente o principal responsável para que a moradia de vocês saia são vocês mesmos é isso que vocês estão fazendo aqui né é a presença de vocês é a luta de vocês é a capacidade de vocês buscarem outras pessoas que estão vivendo a mesma situação de vocês né que vai levar né que vai levar a nossa mobilização a mobilização da sociedade que finalmente vocês consigam essa moradia que é um direito de todos e se é de todos tem que ser de vocês também especificamente contem comigo eu estou junto com vocês né vamos lutar junto e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a luta de vocês e nós vamos conseguir essa moradia obrigada muito obrigado deputada com a palavra para a consideração também dele o vereador tio Carlos rapidamente senhor presidente eu na verdade quero dizer a vocês primeiro parabenizar a todos com essa força vocês podem muito mais do que vocês imaginam quando o padre Marangão fala sobre o ato do legislativo legislar gente a constituição que é a maior lei que nós temos no nosso país no seu artigo 6 diz são direitos sociais a educação a saúde a alimentação o trabalho a moradia o lazer segurança a previdência social proteção a maternidade a infância isso está garantido na lei orgânica está aqui olha no seu artigo 30 no parágrafo 29 promover com recursos próprios ou com cooperação da união estado programas de construção de moradias isso já está escrito o problema não são novas leis o problema é que vocês realmente tem o que fazer no ato do voto voto não tem que ter preço voto tem consequências e é isso que vocês precisam entender quando o Rodrigo fala para vocês que é um líder que é um representante de vocês avalie esse momento muitos discursos de políticos são feitos para que vocês possam aplaudir mas muitas vezes a verdade a prática não se faz apenas com discurso então eu quero que vocês façam isso a força de vocês é muito grande cuidado com os espertos também no grupo nós sabemos que aqui nós temos na grande sua maioria pessoas que realmente precisam dessa moradia mas não deixe espertos contaminarem essa organização de vocês porque aí sim os governantes dizem não lá já tem gente que tem casa infelizmente vocês sabem que isso pode acontecer mas continuem mobilizados organizados e cobrem mas não caem em armadilhas nem discurso político passem a entender que vocês são realmente muito mais fortes do que vocês imaginam parabéns a luta de vocês vocês tem direito e contem com a gente nós estamos então agora eu queria assim dizer a vocês que a minha posição aqui na mesa era a posição de conduzir a audiência pública eu fiz questão de apenas ir distribuindo a palavra e portanto falei pouco sobre o tema mas quero dizer a vocês que a luta de vocês conforme foi dito por várias pessoas aqui que usaram da palavra a luta de vocês não é a luta exclusivamente exclusivamente para a conquista da moradia é para dizer aos nossos governantes que eles precisam tomar nas mãos aquilo que é obrigação deles nós vivemos numa cidade vivemos numa cidade em que o déficit habitacional tem crescido e há uma fala que estava subentendida em todas as falas e que na verdade não foi dito tão explicitamente é a fala de que o programa Minha Casa Minha Vida que eu também considero um programa revolucionário no Rio de Janeiro ele tem servido muitas vezes para fazer remoção de moradias então essa é uma denúncia que nós não podemos perder de vista então não se acanhem da luta não se acanhem da luta e no dia 5 nós deveremos estar todos na Assembleia Legislativa para uma audiência pública que continuará esse processo que nós desencadeamos aqui ou melhor que nós demos hoje aqui mais um passo em relação ao que acontece em torno da Câmara Municipal da minha parte se tem algum vereador que me ouve estou vendo aqui a Defensoria Pública estou vendo o padre Luiz Antônio o padre Manangão da minha parte eu termino essa audiência e saio para e peço também ao vereador tio Carlos e a deputada Janira também ao membro da OAB doutor José Ricardo para que possamos caminhar juntos com vocês porque não haveria a mínima necessidade de a polícia militar ter o aparato que tem na porta da Câmara Municipal essa aqui não é a casa da polícia essa aqui é a casa do povo a polícia tem muitos civis para os outros lugares então da minha parte da parte das autoridades que estão aqui eu os convido a que nós caminhemos lá embaixo para que a transição para que o traslado de vocês até ele do governador seja pacífico como vocês demonstraram aqui na educação na participação e na democracia é assim que a gente consegue avançar a nossa audiência pública está concluída agradeço a todos pela presença e a luta não está terminada a luta está pelo menos para ser continuada muito obrigado Obrigado.